Bom, agora já estamos gravando, estamos no ar, boa noite de novo, tá? Vou ter que puxar o saco da Valkyrie, parabéns pela punção, perfeito, não ficou nem furinho no braço. Então a Valkyrie mandou muito bem na punção hoje, parabéns. Eu passei na mão da... fui paciente da Valkyrie hoje lá no laboratório, menina. Show de bola, mandou benzão, precisava nem ficar nervosa. Bom, vamos lá. Então hoje é a nossa última aula de saúde mental, a gente tem alguns assuntos aí para trabalhar. Inclusive como a gente está no começo, a galera está entrando ainda, tem um pessoal que mandou para mim que vai entrar daqui a pouco, que não conseguiu, que ainda está a caminho, está se ajeitando, antes da gente começar a falar do filme. Antes da gente começar a falar do trabalho. Então eu vou dar início no conteúdo normal de vocês, no conteúdo de aula, e aí entre um conteúdo e outro, a gente dá uma pausa para falar do trabalho. Todo mundo que está aqui na sala assistiu o filme, conseguiu fazer o trabalho direitinho? Sim? Sim. Sim. Eu sofri, mas eu assisti. Sofreu de dó, Francine? Então, eu fiquei meio perturbada no início, no meio também, depois que daí eu entendi, daí eu fiquei com dó daí. A gente morre de dó, né? Então, mas eu até então eu estava ficando perturbada, eu estava ficando louca que nem ele. Na verdade, tem um outro filme, tá? Eu vou dar um spoiler aqui para vocês, que é bem parecido com o filme da Francine. A Francine ficou com a Ilha do Medo, né, Francine? Sim. Que se chama A Janela Secreta. Janela Secreta. É com o Johnny Depp. O Johnny Depp é um escritor, e ele começa a ser, ele passou um trauma muito grande, porque ele pegou a esposa dele traindo ele, e aí ele se refugia numa cabana para escrever. E durante o filme inteiro ele é atormentado por um cara, um cara estranho, e esse cara começa a assustar ele, começa a perseguir ele, coisas começam a acontecer na vida do personagem do Johnny Depp, e no final você também fica tipo, hã? Esse, eu mandei para vocês o trailer desse filme Janela Secreta na aula de Psicopatologias. Também é um filme que você fica tipo, nossa, como? E depois você, você entende. Então, no caso, por exemplo, do filme da Francine, que é A Ilha do Medo, Tomara que tenha alguém entre nós que tenha assistido o Clube da Luta, né? São filmes que você fica assim, tipo, encafifado o filme inteiro, né? O Cisne Negro, você também fica encafifado o filme inteiro. Quando chega no final você fala, nossa, e por que que é legal a gente fazer uso desse tipo de recurso, como é o caso do filme? Porque ele dá uma outra perspectiva, ele te dá a perspectiva do doente. Ele te dá a perspectiva, você enxerga a situação com os olhos do doente. Por que que a Francine ficou, no começo ficou perturbada e depois ela ficou com dó? Porque ela vivenciou, né, no caso, o que o Leonardo DiCaprio estava vendo, o que ele estava vivenciando. Então, quando você assiste um filme, por exemplo, como é A Janela Secreta, que você também passa o filme inteiro angustiado, com medo de alguma coisa acontecer com o Johnny Depp. No caso do Leonardo DiCaprio, que você fica naquela angústia, né, naquela coisa, você está na pele do doente. E depois você tem aí os finais, né, que são chocantes, tanto na Ilha do Medo, como o pessoal do Cisne Negro, o Clube da Luta. É aquele final que você fala, nossa, e aí você tem um pouco da ideia do que o paciente sente. Então, eu contei pra vocês a história do sapo, não contei? Da menina do pronto-socorro, que ela viu o sapo? Não? Nós estávamos aqui no pronto-socorro municipal na época que ainda tinha a ala psiquiátrica, ainda tinha a saúde mental ali, a psiquiatria. E uma mocinha muito bonita, se você olhasse, não que, né, não seja, mas era uma mocinha bem arrumadinha, sabe? E ela, você olhava nela, os alunos ficavam, professor, o que que ela tem? O que que está acontecendo com ela? Por que que ela está aqui, né? Ficava, né, desse jeito. E a gente sabia o que ela tinha, porque estava no prontuário, mas ela não se manifestava. Daqui a pouco um dia ela começou a berrar que ela tinha visto um sapo. Um sapo, um sapo, um sapo, um sapo. Gente, sem brincadeira nenhuma. Eu, os alunos, auxiliar que estava tomando conta do setor naquele plantão, um maqueiro e um guarda. A gente revirou aquele miolinho ali, onde hoje é a observação feminina e masculina, atrás do raio do sapo. Daqui a pouco, ela descreveu o sapo, assim, com uma riqueza de detalhes enorme. Daqui a pouco, ela está do meu lado, assim, olhando, o que que vocês estão fazendo? Na hora eu falei, putz, o que que vocês estão procurando? Aí eu falei, um sapo. Aí ela falou, tem um sapo aqui? Cadê? Só que, gente, ela não estava, ela não fez de propósito. Ela não foi uma pegadinha. Não foi como quando você está na rua, fica olhando para cima para ver quantas pessoas param do seu lado para olhar junto. Ela viu um sapo. E a gente foi procurar o sapo com ela. Então, se, quando, no caso dela, né, a gente acreditou que tinha um sapo, mas você pensa um paciente mental, um paciente psiquiátrico, ter que lidar com essas, com essas reações que ele tem. E todo mundo falando que ele é louco, que não existe, que ele está vendo coisas que, tanto que no filme da Ilha do Medo, eles fazem um negócio muito bacana para tentar trazer o paciente. Pena que, né, não vou dar spoiler, vou deixar para Francine, claro, né, ou para outro colega que queira comentar também da Ilha do Medo. Mas eles tentam fazer uma terapia meio forçada ali com o paciente em questão. E aí, quando você vê esse tipo de filme, você se coloca, né, a perspectiva do filme é do paciente. Você se enxerga, enxerga como é a, né, a visão do paciente ali. Bom, então eu vou dar mais um tempo aí para ver se a galera entra, né, para a gente poder fazer essa, essa discussão. E aí, até lá, a gente vai comentando aqui da, né, da matéria mesmo, tá? Antes de eu compartilhar a tela com vocês, não sei se vocês estão em mãos aí, né, mas é sempre bom, papel e caneta, para a gente fazer algumas anotações, tá? Eu vou dar para vocês aí, mas eu gostaria que vocês refletissem, não anotassem aleatoriamente. Cinco fatores que influenciam na saúde mental do ser humano, tá? Quais são as coisas que influenciam diretamente na saúde mental do ser humano? Então, eu vou dar um exemplo. Se eu comer muita coisa gordurosa, eu vou, é um fator que vai influenciar a minha saúde cardiovascular. Se eu fumo, é um fator que vai influenciar o meu sistema respiratório. Então, eu quero saber quais são os fatores que vocês acreditam que influenciam diretamente na saúde mental, na saúde, é, aqui, ó, da mente, tá? Eu vou dar para vocês aí, cinco minutos, tá? Para vocês pensarem bem, refletirem, não saírem marcando, né, aleatoriamente. E aí, daqui a pouco, a gente volta para fazer esse comentário, tá? Cinco minutinhos só. Todo mundo terminou? Gente, uhul! Terminando? Quem gostaria de começar, por favor, falando aí dos fatores que listou para a gente? Olha, eu pensei em drogas, né, substâncias tóxicas, sei lá, ansiedade, problemas para dormir. Eu coloquei desemprego. O que mais? Sei lá. Humor. Professora, no meu eu coloquei... Conflitos mal resolvidos. Oi, Fran? Conflitos mal resolvidos. Sim. Genética. Antiedade. Pronto, no meu eu coloquei o convívio, que seria um geral. A pausa de dormir, o fracasso, porque quando uma pessoa fracassada vai ter um grave problema na cabeça, né? A solidão extrema, né? Tipo assim, se a pessoa ficar muito sozinha... Tipo assim, já vi em casa, assim, a pessoa ficar mal zoa, não sabe? Não come, não dorme. Então assim, acaba gerando vários problemas. E até alucinação, né? Sim. Começa depois, onde não tem. Oi, gente, fica sem dormir. Pra você ver se você não tá vendo coisas. Sério. Não é que você fica vendo coisas, mas... A sua cabeça, ela dá uma... Quando você fica muito tempo sem dormir, dá uma... Né? Por algum motivo, dá uma... Né? Alguma disfunção ali, por conta da falta do sono, né? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, que eu vi que o pessoal colocou algumas coisas, tá? A aula vai ficar salva, tá, Karine? Não sei se a Karine já saiu ou tá aqui ainda, mas a gente vai gravar, tá? Aí a Fernanda colocou. Eu acho que todos os seres humanos possuem alguns gatilhos cerebrais que podem ser provocados através do ambiente em que as pessoas crescem, né? O ambiente agressivo, por exemplo, com violência moral e psicológica, podem desenvolver desestabilidade emocional, que pode gerar um desequilíbrio, né? No cérebro, podendo ativar aí a doença mental, tá? Muito bem colocado. Então, no caso da Fernanda aqui, a gente engloba ambiente, violência, né? Essa parte. A Bruna colocou abusos, né? Abuso sexual, tristeza, né? Então, todos esses são fatores, né? Mais alguém quer colocar mais alguma coisa? Dentre esses fatores? E os adolescentes, gente? O que vocês acham a respeito dos adolescentes? O bullying? Há uns anos atrás, a gente não ouvia falar de adolescente deprimido, adolescente que cometeu suicídio, criança, né? E hoje? O bullying hoje em dia, né? Péssimo. Péssimo. O bullying, ele é, assim, terrível. Terrível. E as crianças aprendem a fazer o bullying, muitas vezes, em casa, né? Então, quando os pais, quando a criança vê os pais de alguma forma pejorativa, insultando alguém na televisão, insultando alguém na rua, por mais que os pais não estejam insultando diretamente a pessoa, o filho vê, né? O filho vê, ele toma aquilo como exemplo, né? Então, tem bem essa questão aí do bullying, né? O que mais? Nas crianças. O que vocês acham que influencia aí na saúde mental das crianças e dos adolescentes? Abandono paternal. Abandono. O que mais? Internet. Oi, Catiúcia. Peraí. O que foi, Catiúcia? Internet também não é muito bom pra criança, não. Eletrônicos, né? É. Eu dei uma atenção especial na apostila com relação aos eletrônicos, tá? Tá enchendo o saco, viu? Essa parte tá deixando as crianças, assim, meio, né? A Tati tinha falado alguma coisa, mas eu não entendi. Traumas infantis, professora, talvez. Traumas, traumas. Testamento inadequado, né? Sim. A própria briga dos pais, o divórcio, isso tudo, a criança acaba, né, tendo aí alguns problemas. Tem divórcios que são feitos, assim, de uma forma muito sutil, né? Onde a criança, nem mesmo a criança, ela absorve isso porque os pais, eles fazem de uma forma proteger a criança. Eles não deixam que as brigas deles passe pros filhos. Então, normalmente, isso acontece quando os pais têm um amor em comum pelo filho. E aí, acaba se preservando o filho dessas, né, das brigas. Às vezes, não dá. Às vezes, por mais que os pais amem muito os seus filhos, essas brigas, é difícil a gente ter um conflito de casal, por exemplo, sem que chegue nos nossos filhos, né? É difícil. É muito difícil você acontecer isso. Então, tem processos de divórcio que as crianças acabam não ficando tão carregadas com aquilo, e tem processos de divórcio que não, que são bem complicados aí pras crianças, pros adolescentes e tudo mais, né? É verdade, professora. Eu conheço uma pessoa que os pais brigavam muito, se divorciaram, só que, assim, era uma brigaiada e, tipo, nesse divorciado, um falava mal do outro, papai pra criança, sabe? Ah, seu pai é isso, ah, sua mãe é aquilo. E a criança passa por psicólogos, tudo, desenvolveu bruxismo, até hoje tem bruxismo por conta desse trauma. É, que faz. Né? Que dor, né? Acontece, tá, gente? Nós temos aí alguns quadros, né, de crianças que passam, que até, né, é interessante, né, que tem alguns quadros, aonde a criança é, como acontece no filme do menino maluquinho, né? O menino maluquinho, não sei se alguém já assistiu o filme do menino maluquinho, que os pais dele se separam e depois ele acaba gostando mais do pai e da mãe, um longe do outro. Oi, professor, com licença. Pode falar, Cláudia. Só pedindo licença pra entrar. Ah, fica à vontade. Então, o que que acontece? Tem algumas crianças que elas, que elas relatam isso. Ah, em casa era muita briga, mas depois que eles se separaram ficou tudo bem, porque aí eu gosto mais do meu pai e da minha mãe quando eles estão separados, mas a criança fica tensa quando os pais se reúnem, por exemplo, se tem essa briga. Então, os pais têm uma responsabilidade muito grande com relação a isso, né? E é difícil, tá, gente? É bem difícil, tá, essa questão dos pais, tá? Deixa eu ver aqui o que o pessoal colocou no chat, né? A situação de alienação parenteral também é bem complicada, tá? A criança é estimulada a ser violento com os familiares, tá? Vamos dar só uma pincelada nessa parte, né? Por exemplo, quando os pais, né? Ali o pai ou a mãe acabam meio que terceirizando pro padrasto e pra madrasta, essa criação do filho e o filho acaba tendo um afeto muito grande pela madrasta e ele é incentivado a não gostar mais da mãe. Quando os cônjuges dos pais separados, eles começam a incentivar a criança a não respeitar, não gostar, confundir a cabeça da criança com relação aos seus genitores, né? Então, por exemplo, você tem uma madrasta e a madrasta adora a criança, né? Faz tudo pra criança e fala mal da mãe da criança pra ele. Quando o pai, no caso, né? Deixa toda a responsabilidade de ficar com o filho, né? Com o seu cônjuge, por exemplo, com a madrasta ou com o padrasto, enfim. Isso tudo acaba gerando bastante confusão aí na cabeça da criança, tá? Padrão. Vocês acham que os padrões da sociedade, eles afetam a saúde mental das crianças e dos adolescentes? Sim. Demais. Vocês lembram da novela Avenida Brasil? Da Carminha? Sim. Essa novela não tinha uma menina que era a Ágata? A Gordinha. Eu publiquei no meu Face, tá, gente? Se alguém quiser assistir, eu não sei se alguém viu, mas tá no meu Face, eu publiquei lá. Ela fez um vídeo curtinho falando que ela tinha um contrato com a Globo, né? Quando ela era criança e tal. E aí esse contrato acabou, a Globo não quis renovar mais com ela. Aí falaram pra ela que ela só ia ter contrato, trabalho, se ela emagrecesse, absurdamente. E ela não emagreceu. Aí convidaram ela pra fazer malhação, aonde ela ia fazer papel de uma menina gorda que sofria bullying. Ela recusou o papel. Ela falou não. Não é nisso que eu acredito. Eu não acredito que as mulheres, né? As pessoas gordinhas só possam fazer papel de pessoa caricata, de pessoa que sofre bullying. É como se fosse um estigma, né? Sabe? Uma coisa que fica impregnada na pessoa. É gorda sofre bullying. Não é assim? A gente já tem essa coisa na televisão. Há muito tempo atrás, há bastante tempo, na novela, né? Isso agora mudou, graças a Deus. Isso mudou. Mas até então, empregada doméstica era negra. Hoje você já tem na novela, por exemplo, como a Thaís Araújo, que fez papéis de pessoas poderosas, de mulheres ricas. Então, a Thaís Araújo ocupou esse papel, mas a Thaís Araújo é lindíssima, né? Agora você pega no caso dessa mocinha, que o único papel que sobrou para ela é da pessoa que sofre bullying. Ela falou não, eu não acredito nisso. Eu acho que a gente que é gordinho, a gente pode sim fazer papel de pessoa rica, de pessoa poderosa, de vilã. Por que eu não posso fazer papel de uma vilã? Por que eu não posso fazer papel? Então, ela está tentando quebrar um padrão. Agora, ela é uma pessoa que tem essa saúde mental, ela tem essa segurança. Pega uma pessoa insegura, né? Quantas pessoas não sofrem aí por suas diferenças? E não estou falando só de pessoa gordinha, mas qualquer diferença que você tenha. Ah, porque você usa óculos, porque o seu óculos é muito grande, porque não sei o que lá, porque você tem orelha de abano. Então, esse padrão, para nós adultos, eu quero que se dane se eu vou para a escola comer um moletom todo dia. Tipo, entendeu? Dane-se que eu vou para a escola com o mesmo tênis, que eu só tenho um all-star. Mas se alguém falar para mim, é professora, você só tem esse tênis? Eu vou falar assim, não, eu tenho outro de na missa. Dois. Esse é de na escola, o outro é de na missa. E um adolescente? O adolescente, ele tem necessidade de ser aceito. E isso está matando as pessoas. De um modo geral, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para a gente ver isso um pouco mais, de uma forma um pouco mais detalhada, com algumas informações de alguns órgãos, como por exemplo, a Organização Mundial da Saúde. Então, a gente vai ter algumas informações bem bacanas. Deixa eu só deixar a tela maior. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Eu só preciso deixar de um jeito que eu consiga enxergar as duas telas ao mesmo tempo, porque daí eu posso... Ai, consegui. Eu posso aceitar as pessoas, sabe? Quando as pessoas pedem para entrar, eu consigo aceitar. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Nossa super abertura, tá gente? Eu não podia deixar de passar, tá? Então, aqui tem algumas informações, né? Olhem para vocês verem, gente, que absurdo, né? Os jovens, né? Que são ali a... E quando eu digo jovem, eu não estou falando adolescente, tá? Por exemplo, nós somos jovens, né? São os adultos jovens, né? Então, nós aqui somos ali assim a força motriz do país, né? A gente que faz a coisa girar. É a nossa mão de obra que faz a coisa funcionar, que faz a coisa girar. Então, quando você pensa em jovens, né? Vamos pegar uma tira grande aí de idade, né? Vamos pegar uma coisa esticada aí, né? Aí o que acontece? Quando você pensa nos primeiros jovens, que são aqueles que tecnicamente estão começando aí a colocar a coisa para girar, É estranho a gente pensar nos motivos pelos quais eles morrem, né? Quando a gente vê a morte de um jovem no jornal, a gente fica chocado. Quando a gente... Quando é uma pessoa próxima, a gente fica chocado. Quando é uma pessoa jovem, a gente fica chocado. Gente, são causas evitáveis. Jovem, é raro morrer por doença. Porque o organismo dele, tecnicamente, está novo. O tempo de vida útil das peças do corpo dele ainda estão ok. É diferente, por exemplo, da minha avó, que está tudo parando de funcionar. Porque o tempo de vida útil dos órgãos dela está indo embora. Mas o nosso não. Gente, eu estou falando de acidente de trânsito. Jovem, morre muito de acidente de trânsito. Morre muito por suicídio, de tirar a própria vida. Morre por doenças infectocontagiosas, como por exemplo, HIV. Causas que eu estou dizendo para vocês, que são causas evitáveis e violência. Tudo que pode ser evitado ou tratado. Mas não precisava morrer. A gente não precisava ter esse número grande de jovens. Quando você olha o índice da idade da população do Brasil, a gente está tendo uma alta das maiores idades. 60, 70, 75 anos. E eles estão envelhecendo super bem. Você tem aí pessoas de 75 anos superativas. Por quê? Porque eu tenho os idosos, eles... Opa, eu vou me cuidar. Eu não vou mais envelhecer daquele jeito. E o que os jovens estão fazendo? O caminho oposto. Eles estão trilhando o caminho oposto. Nossa, professora, o que eu tenho a ver com isso? Tenho a ver que você, enquanto profissional de enfermagem, tem que ter esse olhar atento. Tem que ter esse olhar, ó, antenado para essas situações, tá? Então, tá aqui para vocês. Eu estou querendo dizer que 1,3 milhão, né? De jovens, né? Morrem anualmente vítima de causas evitáveis, tá? Evitáveis e tratáveis. Aqui a gente tem só uma chamada de uma revista, né? Que é a depressão aumenta o risco de suicídio entre os jovens, tá? Embora seja de 2018, se você buscar essa referência esse ano, você vai encontrar a mesma informação, tá? Porque ainda é, tá bom? E com a quarentena, com a chegada da pandemia, a gente teve aí uma acentuação, né? Da queda da saúde mental dos jovens, né? Então, ficou mais complicado isso. Algumas frases de alerta, né? Coisas que a gente tem que ficar atento quando a gente escuta, né? Qualquer pessoa, tá, gente? Seja jovem, adulto, enfim. Coisas do tipo, eu preferi estar morto. Eu não posso fazer nada. Não aguento mais. Eu sou um perdedor e um peso para as outras pessoas. Os outros vão ser mais felizes sem mim, né? Então, essas são algumas das frases que, segundo aí muitos especialistas, têm que chamar a nossa atenção, né? Então, se você tem um adolescente próximo, né? Se você tem um paciente, por exemplo, né? Que você faz algum cuidado contínuo com ele. Que você escuta, né? Esse tipo de coisa é algo para a gente ficar aí bem atento, né? Então, vamos pensar um pouquinho. A questão da saúde mental, gente, ela é tão importante quanto a nossa saúde física. Se você tem uma boa saúde mental, você consegue ter um convívio melhor. Você consegue ter uma harmonia melhor no seu trabalho, na sua escola, né? Você percebe quando a pessoa não tem uma saúde mental bacana, quando o comportamento em sociedade dela não está legal. Quando o comportamento em sociedade dela não está condizendo com aquela situação. Então, por exemplo, lembra na aula de psicopatologias que a gente viu a menina com transtorno bipolar? A atleta, né? Então, é uma pessoa que tem problemas ali para conviver em sociedade. A moça, né? Daquele trechozinho que eu mostrei para vocês, né? Ela tem problemas. Depois que ela está se tratando, que está tudo bem, ok. Ela consegue manter ali, tá bom? Então, é muito importante a gente ter essa visão aí, tá? Além de ser determinante para a estabilidade da saúde física, a saúde mental, ela também está relacionada, assim, principalmente com a questão da interação individual e coletiva. E isso, né? Com relação à harmonia, né? Das relações, assim, de um modo geral, né? E de acordo com o autor, né? Que foi utilizado aqui como base, a gente precisa, a sociedade de um modo geral, precisa urgentemente, né? De entender isso e corrigir aí os seus devidos problemas, tá? Aqui eu coloquei para vocês, ó, fatores que influenciam a saúde mental dos jovens. Muitos desses fatores foram citados por vocês, né? Então, a gente tem aqui o desemprego, os conflitos familiares, desejo de maior autonomia, né? E aí você pode ver vários memes na internet da diferença que era a criação de 20 anos atrás, de 30 anos atrás e como é que é hoje, né? Hoje, se a gente, 20, 30 anos atrás, a criança subia na árvore para roubar, para pegar ameixa, a mãe falava, bom, se cair, apanha duas vezes, né? Agora, hoje não. Hoje, a criança, coitada, ela nem vê a árvore, quem dirá, subir em cima para pegar a fruta. Né? Então, as crianças estão sendo criadas assim, dentro de uma bolha. Criança, as crianças de hoje não tomam chuva, né? Não tomam chuva, não andam de pé no chão, não sabem o que é correr atrás de uma galinha, não sabem o que é correr de um boi, não é verdade? Só quem já correu de um boi sabe o que é o perigo da morte, cara. Aquilo era adrenalina. Nunca descer um gramado no papelão, né? Só que isso aí, gente, são exemplos muito simples. Muito simples. Há 20, 30 anos atrás, uma criança de 12 anos, e isso não era tido como exploração, ela ajudava no serviço da casa, brincava, fazia tarefa, ia para a escola e ainda tomava conta dos irmãos. Hoje não? Hoje não pode? Não pode ajudar no serviço da casa? Exploração. Você tem crianças de 14, 15 anos que não sabe lavar uma louça. Só que você pensa que isso vai fazer bem para a criança? Não. Ele vai ser um adolescente limitado. Nós tratamos um rapaz, quando eu digo tratamos é porque eu fazia parte ali da equipe, né? Ele teve um surto, ele pirou o cabeção, porque ele foi criado assim. Meu filho não tem que fazer serviço, meu filho só tem que estudar. Ele não tem que fazer nada. E ele realmente não sabia fazer nada. Aí ele passou numa faculdade, que a família ficou super orgulhosa dele, ele passou numa faculdade em outro estado. Ele foi morar sozinho. O menino quase morreu. O ápice do surto que ele teve, que a cabeça dele entrou em pane, gente, eu não estou mentindo. O garoto, ele não conseguiu fritar um ovo. Quando ele queimou o ovo, que ele ficou olhando para aquele ovo, e ele entendeu que ele não sabe fritar um ovo, ele teve um surto, porque a vida inteira ele não soube fazer nada. Porque ele foi... Aí você pega os adolescentes de hoje, é isso que os especialistas colocam. Você tem que dar mais autonomia para o seu filho. Em vez de você controlar os horários dele, ensina ele a fazer o próprio controle dos horários. É lógico que você vai monitorar, mas ele tem que controlar, ele tem que se responsabilizar. Os adolescentes de hoje não sabem o que é responsabilidade, não sabem o que é consequência. Os pais estão sempre acomodando, tá? Então, por isso que esse fator foi colocado aqui, tá bom? Exploração da maior exposição ao estresse, né? Foi bem comentado a respeito disso. Exploração da identidade sexual, né? Todo mundo dando pitaco na identidade sexual do adolescente. Isso é bem pesado para eles. Falta de qualidade de vida doméstica, né? Então, um exemplo muito simples, né? E até a supernane já brigava, né? Gente, pelo menos uma vez por semana, a família deveria fazer uma refeição na mesa. Isso é qualidade de vida doméstica. Hoje não é assim, cada um come num lugar, né? Então, você não tem mais isso, tá? Isso faz falta para o adolescente e para a criança. Envolvimento precoce com drogas e álcool. Pressão para integrar-se a certos grupos ou comportamentos. Problemas relacionados com pais, professores e colegas. Maior acesso e disponibilidade a recursos e tecnologia, né? Também comentamos sobre isso, mas a gente vai dar uma atenção maior nessa parte. Vítimas de bullying ou exposição à violência, né? Incluindo pais agressivos. Influência da mídia quanto à posição social, aos padrões estéticos e às diferenças com relação ao gênero. Esses são aí alguns fatores, tá? Que interferem aí na saúde mental dos nossos adolescentes e jovens, tá? E aí, gente, o que a Organização Mundial da Saúde vem falar para a gente? Os pais têm que ficar extremamente atentos às coisas que estão acontecendo dentro das suas casas com relação ao abuso dos eletrônicos, tá? Então, essa fala aqui da Organização Mundial da Saúde, ela traz aí algumas informações aí só para vocês verem mais ou menos como é, como está o impacto, né, do uso dos eletrônicos, tá? Então, por exemplo, as doenças mentais afetam um a cada seis indivíduos entre 10 e 19 anos, tá? Olha essa faixa etária, um em cada seis, dentro dessa faixa etária, tá? A condição de saúde mental representa 16% de toda a incidência global de doenças e de lesões na faixa etária de 10 a 19 anos. É muita coisa, tá, gente? A maioria dos adolescentes e dos jovens com doença mental não recebe nenhum tipo de assistência ou tratamento. Aí, a gente tem o oposto daquela mãe superprotetora, a gente tem a mãe que não acredita, né? A gente tem a mãe que acha que é frescura, a gente tem o pai que acha que a criança está tentando chamar atenção. Bom, se ela está tentando chamar atenção porque tem alguma coisa errada, né? O tentar chamar atenção é porque realmente tem alguma coisa errada. Então, se ela está tentando chamar a sua atenção, dê a atenção que ela está querendo, né? Não é questão... Eu passei por isso. Oi? Eu passei por isso. Eu me assomri e minha mãe, daí, enfim, fez diversas coisas e a parte psicológica, ela pegava muito, sabe? Usava palavras muito baixas e me trancava dentro de casa. Daí, quando eu chorava, essas coisas assim, ela falava que eu estava fingindo, não acreditava, que era mentira e que o que eu estava querendo para mim mesmo era uma mentira, tudo isso. Daí, ficava fazendo esse joguinho psicológico. Entendi. É. Isso é muito complicado. Se a criança ou o adolescente está manifestando alguma coisa, não dá para virar as costas e ficar fazendo, por exemplo, esse tipo de colocação. É frescura? Você está tentando chamar atenção? É. Ele está querendo chamar atenção. Então, dê a atenção que ele está querendo para ver o que está acontecendo e não ficar usando coisas pejorativas. O mundo já tem muita gente que coloca a gente para baixo. Já tem muitas pessoas que colocam a gente para baixo. Aí, você ter o seu familiar, seu pai, sua mãe, que tecnicamente são as pessoas que não deveriam fazer isso, fazendo, realmente é bem pesado aí para a criança e para o adolescente, tá? Aqui. A depressão é uma das principais causas de transtorno e de incapacidade entre jovens e adolescentes, tá? A maioria das doenças mentais perdura a vira toda e compromete a estabilidade mental e física do indivíduo que não recebeu tratamento. Embora a gente comente, né, que 20, 30 anos a vida era diferente, as coisas eram melhores, muita coisa melhorou de 20 anos para cá. O acesso à informação, o acesso a medicamento, não é? Acesso à saúde, muita coisa melhorou de 20 anos para cá. Então, é uma mudança que simplesmente aconteceu. O que eu estou querendo dizer? Os adolescentes, eles estão mudando. Se o adolescente está mudando, a educação também tem que mudar. Não adianta você tentar abordar um adolescente do jeito que a gente abordava os adolescentes de 20, 30 anos atrás, né? Você tem que ter essa outra visão, tem que enxergar de uma outra forma, tem que abrir a mente, senão o seu adolescente vai ficar estagnado, tá? E nós, na enfermagem, a gente também tem que ter essa visão supercriteriosa. Bom, a gente tem alguns sintomas, né, que as pessoas, não só jovens, mas também adultos, acabam aí apresentando, como, por exemplo, insônia, pensamentos suicidas, tristeza ou humor deprimido, afastamento de amigos e familiares, queda brusca no desempenho escolar, irritabilidade e agressividade sem causa aparente, falta de motivação pela vida ou desinteresse pelo futuro, tá? Então, são alguns aí sinais, sintomas que podem aí estar chamando a nossa atenção, tá? Aí tem uma coisa bem interessante, né, que a gente pode estar colocando. Quando a gente vê o uso excessivo, né, dos smartphones, telefones, dos telefones celulares, do computador, da tecnologia aí, de um modo geral, a gente precisa entender o seguinte, vamos colocar mais ou menos uns 20 anos, que é o que o autor coloca pra gente, essa geração, ela já nasce com a tecnologia na mão. Você tem crianças aí de 2, 3 anos que mexem num smartphone melhor do que a gente. Ela já reconhece os botãozinhos, ela já sabe que é só dar um toquinho, enquanto a gente fica, às vezes, né, batendo, ela já vem com o dedinho, ela já tá embutida, né, nessa tecnologia. Não dá pra você tratar como a gente tratava antes. Você tem que ter um atendimento diferenciado, você tem que ter uma linha diferenciada pra atender esses adolescentes, tá? Então, isso é bem importante. Em alguns casos, tá, o smartphone, ele é utilizado, sim, de uma maneira positiva pra recriação. Então, ele pode, sim, ser usado de forma benéfica. O computador, o smartphone, e a tecnologia, ela pode, sim, ser utilizada de uma forma benéfica. Até porque, gente, já foi comprovado cientificamente que o uso do videogame, a prática do videogame, trabalha áreas no cérebro que outras atividades não trabalham, né? Vocês conhecem alguém, algum adolescente que joga no computador, no videogame, que joga? Deixa eu fechar a porta aqui, só um minutinho. Conhecem? Meu filho joga. Para pra observar o seu filho, Catiúcia. Gente, eu digito o dia inteiro. Eu tenho que olhar no teclado. Ele não olha nada, ele é igual uma máquina. Sério, corda. Eu tenho uma pessoa muito perto de mim, que eu não vou citar nomes, porque ela está muito perto. Que joga. E um dia, eu parei pra ficar olhando, e eu não tava entendendo nada. E assim, gente, sem brincadeira, era tech, assim na tela, e botão, que tinha botão, não sei na onde, e mouse, e botão, e fala ainda, ó, 02, vai pro 7B, não sei o que, não sei o que lá, e eu, aí eu fui tentar, né? Eu falei, ah, sou muito foda, né, mano? Meu bichinho morreu em 0,03 segundos. Eu, ih, o bichinho morreu. Isso porque eu tenho que olhar pra baixar, pra aplicar as tequinhas. isso é uma forma de se trabalhar o cérebro, tá? Sabe aonde está o problema? Alguém consegue me dizer aonde está o problema? Não? o problema está no excesso. Problema está no excesso. Também já foi comprovado cientificamente que médicos, cirurgiões, que jogam videogame, eles têm uma habilidade, tá? Bem interessante na hora de fazer cirurgias, com relação à coordenação fina, tá? E a parte do trabalho, né, da mental ali, do cérebro, que outras áreas não trabalham com tanta eficiência. O problema está no excesso. Só que aí eu vou ter que abrir um parêntese, tá? Esse excesso, ele não é só prejudicial no caso do videogame, não, tá? Se você tem uma pessoa que é viciada, por exemplo, em academia, vai fazer mal. Se ela é viciada em natação, vai fazer mal. Até a água em excesso faz mal, né? Tudo que é em excesso, né? Tudo que faz mal, né, professora? Exatamente. Exatamente. Então, hoje na aula da tarde, né, que a gente está em saúde mental também, a menina me contou uma coisa que eu fiquei chocada. Ela falou que agora, na quarentena, os adolescentes, eles estavam usando fralda geriátrica para não precisar ir ao banheiro para ficar mais tempo jogando. Isso é patológico, tá? O que não é patológico é você ficar aí, vamos supor, pensa a duração de um filme. Duração de um filme, você tem aí de uma a duas horas de duração. Você fica tranquilamente assistindo um filme. Então, se o seu adolescente passa uma a duas horas jogando no computador, tecnicamente não tem problema. É um hobby, não é? Você assiste um filme de uma ou duas horas, aquele Avengers lá tem quase cinco horas de filme. Você não vai lá e não assiste? Não tem problema o seu adolescente passar esse tempo jogando, passar o período da tarde na casa dos amigos jogando, os amigos vir na sua casa jogar, né? Tecnicamente, isso não tem problema. O problema está no excesso, tá? E é o que a gente vai falar agorinha, tá? Daqui a pouquinho. Deixa eu só ver o que o pessoal colocou no chat, tá? Alguém colocou aqui... A Cláudia colocou, né? Que é triste, mas é uma realidade, né? Com relação ali aos problemas familiares que a gente estava falando há pouco, tá? Ariel colocou... Os pais não têm tempo para os filhos, por isso que está assim, criam da forma mais fácil, em vez de dar atenção, dá um celular. É extremamente verdade isso, tá? É mais fácil, né? Para quem tem filho ou adolescente, experimenta tirar o celular dele. Gente, vocês vão ver o inferno na Terra, tá? É você limitar o uso do celular do seu filho. Ô, professora... Oi, pode falar, Cláudia. É, e tem muita... Tem muita violência também nesses jogos, né? E deixa a criança muito agitada, muito... Não é muito bom. Sim, é bem complicado, né? Então, os pais, eles não querem comprar essa briga. Cansa. Cansa por horário, cansa limitar as coisas, instalar aplicativo de bloqueio, isso tudo cansa. Uma hora o pai fica com o saco cheio, então ele deixa, né? Ele deixa. O problema é quando isso acontece assim, tipo, muito, né? Ariel colocou que ela ama Resident Evil, eu também amo, tá? Meu sonho era ser a Alice, mas eu estou bem diferente dela nesse momento, né? Da quarentena, né? Mas eu amo a Alice, ela é maravilhosa. Aí a Fernanda colocou, meu filho é viciado, tenho que obrigar ele a brincar na rua, isso acontece, tá? Mas eles xingam um pouco, depois eles engrenam, né? Aí a Cláudia colocou, meu filho tem 27 anos e ainda brinca quando tem tempo. É, a gente vai indo, né? A gente vai caminhando conforme a banda toca, né? Então, ó. Professora? Oi? Ah, não, não, pode falar. Pode falar. Ah, não, isso é engraçado, né? Antigamente as mães brigavam para os filhos ir para casa, hoje as mães brigam porque saem de casa, de celular, computador, né? É. Engraçado. É, eu lembro que a gente jogava taco. Cara, sumiu a bolinha, não podia ir embora sem achar a bolinha. E eu posso falar para vocês, se você pegar o seu adolescente revoltadíssimo, obrigar ele a ir jogar taco com você, você vai ficar horas. porque o adolescente, ele também tem uma vantagem, ele gosta do novo e ele gosta de ser desafiado e ele gosta de superar as coisas. Então, se você virar para ele e falar assim, ah, é? Então, você não quer jogar taco comigo? É porque você não consegue. Não consegue ganhar de uma véia que nem sua mãe. Gente, eu sei que eu já fiz isso, eu tenho dois adolescentes em casa. Dois. Quinze e treze anos. Pensa. Olha, o dia que descobriram o carrinho de rolemã, foi até bonito de ver. Então, muito é do que a Ariel falou, é os pais. Os pais precisam sair um pouco da zona de conforto e trazer o filho para perto. Porque ficou legal, ficou cômodo ver a novela e deixar o filho no computador. Tá? Então, essa parte ficou bem complicada, né? Ó, só para vocês terem uma ideia, essa informação é americana, tá? É de lá, né? Então, mas é bem pareio com a gente aqui, ó. 50% dos adolescentes são viciados em dispositivos móveis. Pelo pouco que a gente vê aqui, a gente sabe que a gente está mais ou menos na mesma pegada, né? 59% dos pais concordam que realmente seus filhos são viciados em internet, né? Em dispositivo móvel. Pais e filhos se mostraram preocupados com os efeitos do uso do dispositivo, né? Só que eles se mostram preocupados, mas não, né? Muitos deles não fazem alguma coisa. 72% dos adolescentes e 48% dos pais, né? Eles manifestaram ali uma necessidade imediata de responder as notificações do celular. Recebi uma notificação, tenho que olhar, tá? E 69% dos pais e 78% dos adolescentes verificam ali seu dispositivo pelo menos uma vez a cada 60 minutos. lembrando que nessa dele verificar o dispositivo a cada 60 minutos ele fica, né? Ali. E aí eu vou abrir um parêntese bem grande pra vocês, tá? O problema não é o tempo que se passa na frente do computador. O problema é o quanto isso interfere na sua vida. Vou dar um exemplo. O meu celular, tá? Antes da pandemia, gente, o meu celular, ele era... O WhatsApp não funcionava, eu não tinha internet no celular, só usava internet em casa, tá? Porque eu não precisava. O meu contato com vocês era pessoal, o meu contato com os meus alunos era pessoal. Se alguém precisasse falar comigo, tava ali na escola o tempo todo, eu praticamente morava na escola. Veio a pandemia, eu precisei do meu telefone. Hoje, eu fico 24 horas com o telefone, porque eu sei que os meus alunos têm uma demanda. Eles precisam de mim. É meu trabalho. Tudo bem. Final de semana, se dá, eu respondo. Se eu sair com a minha família, eu não levo o telefone. Isso aqui não é uma coisa que é dependente de mim. Não é como eu sair sem relógio. Se eu sair sem relógio, eu tô pelada. Eu fico desesperada sem relógio. O celular, não. Várias vezes, eu já saí sem celular. Ou por quê? Porque eu não tenho essa... agora que nós voltamos pra aula, não. Aí, eu tô o tempo todo olhando, vendo se algum aluno quer falar comigo. Às vezes, eu não consigo responder porque tem as outras demandas do começo do ano. Tudo bem, não tem problema. O problema, gente, é o que eu vou falar pra vocês agora. Se vocês têm um adolescente, seja seu paciente ou seja seu familiar, ou mesmo, leve esse conceito pra sua vida. Uma hora, você vai precisar. Então, olham as perguntas que alguns especialistas disseram que a gente tem que fazer, isso aqui é uma orientação pros pais e tutores e tudo mais, pra gente entender um pouco a respeito da parte patológica do uso dos eletrônicos. O jovem fica muito irritado, ansioso ou até mesmo violento quando o celular é retirado ou não pode ser utilizado, tá? Tem um vídeo circulando na internet, muitas pessoas devem ter visto. É um garoto, tá numa casa enorme, uma casa lindíssima e ele tá num cômodo jogando. E aí, o avô vem, vocês viram esse vídeo? É o Anderson tá chacoalhando a cabeça, você viu, né? Ele vem e fala assim, olha, tá todo mundo lá, só você que não. E uma casa monstra, uma piscina, uma churrasqueira, coitado, eu tenho uma churrasqueira elétrica, já fico feliz da vida achando que tô fazendo o pagode. O cara tem, né, o, e ele briga com o menino e o menino num voo, num voo e palavrão, e o menino é grande, é um moleque enorme, né? Aí o que que o voo faz? Cata o videogame, taca o videogame na brasa e nem empurra o menino na piscina. Gente, procurem esse vídeo no Facebook. Vocês vão ficar escandalizados com o comportamento do menino. O menino fica desesperado. O menino, ele parece a mãe quando o conselho tutelar toma a criança. Sabe? Eu vou ver o vídeo, professor. Aquilo é patológico. Né? Olha o comportamento do garoto. Gente, aquilo foi absurdo. Absurdo, tá? Então, uma pergunta a se fazer. O jovem, ele evita eventos sociais ou atividades extracurriculares somente pra ficar em casa e usar o smartphone? Tipo, fulano, vamos comigo na Praça Santa Terezinha fazer uma caminhada. Ah, não quero, quero ficar no celular. Né? Tipo, né? É um exemplo. Os cuidados pessoais do jovem, como higiene pessoal, tá negligenciado? Tipo, o adolescente parou de escovar o dente? Esses que a minha aluna da tarde comentou a respeito de usar fralda geriátrica, gente, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Meninos que estão aqui presentes, se vocês já ficaram internados, já tiveram que usar fralda, sabe do que eu tô falando. Meninas, o absorvente não é insportável? É insportável. Insportável. Ele fica lembrando você que ele tá ali. Agora, pô, você vai ficar de fralda de propósito pra ficar jogando. Meu, os caras nem lembram que estão de fralda. Então, o adolescente parou de tomar banho, parou de escovar dente, parou de se alimentar direito? É preocupante. Então, são perguntas que a gente tem que fazer, né? Houve um afastamento das amizades e dos relacionamentos familiares ou desinteresse pelo trabalho escolar? O uso do smartphone compromete a rotina normal do sono do jovem? Houve alguma mudança importante nos hábitos alimentares, né? Que não pode ser explicada por outro motivo? E houve alguma alteração importante no humor do jovem. Normalmente, eles ficam mais agressivos, introvertidos, né? Então, é aquele jovem que não fala nada. Você nem sabe que ele está na casa, mas quando ele fica sem celular, quando ele é cutucado, ele dá uma explosão. Isso é uma mudança significativa no humor, tá? E aí, essa frase que eu coloquei nesse slide é justamente aquilo que a gente comentou. O problema não é o tempo que você passa na frente usando ali o veículo, né? O problema é o quanto isso interfere na sua vida. O quanto isso prejudica o seu convívio social, o seu convívio familiar. Como eu falei, ó, vocês estão comigo há esse um ano. Vocês conhecem outro professor na vida que já assistiu tanto filme que nem eu? Cara, eu assisto muito filme, mano. Muito. Pra tudo eu tenho um filme. Pra tudo. Mas, se eu não conseguir assistir Annabelle 4, tudo bem. Uma hora vai dar. Entende? Não é aquele vício, não é aquela coisa ruim. Isso que a gente tem que ficar atento aos nossos jovens. Mãe, ó, a galera vai vir aqui pra gente jogar videogame. Bom, tudo bem. Deixa a galera vir. Pelo menos é uma galera. Quer dizer, não agora que nós estamos em quarentena, né? Mas, ele tá tendo um convívio, né? Se o seu filho faz essas reuniões, e isso foi até uma dica de um psiquiatra que tinha um filho adolescente e tava passando por problemas com relação ao videogame, e ele colocou o seguinte, ele fez desses momentos que o filho dele passava viciado na frente do computador, um momento de aproximação. Então, o pai ficava lá muitos momentos, ficava entrando e saindo toda hora, ele ficava levando pipoca, ficava comentando, ficava interagindo, de vez em quando ele fazia uma, sabe? Ele ficava ali. Então, ele era uma presença ali junto com os amigos. Então, os amigos do filho dele falavam, pô, o cara não tá abandonado aqui, né, mano? O pai dele tá toda hora vindo aqui. É diferente de falar, pô, cadê seu pai? Ah, sei lá, mano, tá lá, né? E isso acabou, esse psiquiatra acabou utilizando uma coisa que tecnicamente seria preocupante e ele conseguiu trazer, tá? Esse manejo que a gente tem que entender, tá bom? Gente, até aqui, tudo bem? Ficou alguma dúvida? Não? Então, não? Tudo bem? Não. Então, a gente vai passar pra uma segunda parte, tá? Uma segunda parte bem tranquila, tá? Não precisa anotar, mas eu gostaria muito que vocês participassem. A gente vai entrar nessa pegada de mitos e verdades. Olha que legal! vamos falar aí sobre mitos e verdades, tá? Mas antes da gente entrar nessa pegada aí de mitos e verdades, né, eu queria ver com vocês o seguinte, tá? Pra gente não deixar aí a nossa peteca cair. Aqui entre nós, tem alguém que assistiu o Solista? Não? Nossa, que tristeza, gente, é um filme tão lindo. Não, eu não vou assistir. Gente, é um filme maravilhoso, tá? Assista, de verdade. Tem na Netflix? Eu acho que tem. Eu acho que tem. O Solista? Oi? O Solista? O Solista, ele tá na lista de vocês. Ah, era um dos filmes da lista, tá? Como não tem ninguém aqui entre nós, né, que assistiu o Solista, é só pra vocês entenderem. O Robert Downey Jr., ele, né, o Homem de Ferro, ele é um repó, um escritor meio falido, sabe? Ele tem um monte de problema. E aí, coincidentemente, ele ouve uma música, assim, num período muito ruim da vida dele, num dia muito ruim, ele escuta uma música, ele vai ver um morador de rua. tocando música clássica. O morador de rua nada mais é do que Michael J. Fox, né? Maravilhoso também, né? Aquele cara espetacular. E ele faz um personagem que ele tem esquizofrenia, mas ele tem habilidades, assim, incríveis, tá? Com relação a tocar música clássica. E aí, o Homem de Ferro, né, o jornalista, ele resolve ajudar o rapaz e se ajudar, né? Foi ali meio que uma ideia, assim, que ele teve de fazer o quê? Escrever a respeito desse rapaz que toca música clássica, pra ele ter o serviço, porque ele era escritor, tava sem ideia, tava falido, e ao mesmo tempo tentar ajudar o músico. Uma das frases mais marcantes do filme é quando uma pessoa bem próxima ao músico vira e fala assim, ele precisa de um amigo. Ele não precisa do que você tá querendo dar. Ele precisa de um amigo. E aí, tem todo o desenrolar da história. Como nós não temos ninguém presente aqui, eu não vou dar o spoiler desse filme, mas o paciente, o filme em si, gira em torno de um paciente com esquizofrenia, então ele tem alguns surtos no decorrer do filme e também você começa a olhar pro jornalista como uma pessoa limitada, como uma pessoa que tem problemas, como uma pessoa que também tem ali uma demanda na saúde mental, tá? Então a gente precisa aí ter essa, esse segundo olhar, ter essa, essa visão aí com relação ao repórter também, tá? A Ilha do Medo, fora a Francine, tem mais alguém? Não? Francine, então você, por favor, pode dizer pra gente a sua impressão do filme? Não. Como assim? Não quero, ué. Por quê? Mentira. você ficou muito perturbada? Já passou a perturbação. Já? Já. Então pode abrir seu coração. Ai, o que que eu posso falar? Tudo do filme? Bom, o Anderson assistiu o mesmo filme. Ah, é? Eu assisti. Eu assisti, professora. E não ficou perturbado? Não, eu achei um absurdo o filme, não entendi nada no começo. Ah, tá. Aí eu falei assim, gente, o cara é psicótico, o outro que ficou ele lá, o nome do cara, esqueci, é psicótico também. Não entendi nada. Eu só fui perceber que ele era meio louco, sei lá, ele era retardado, quando ele começou a ter as visões que tinha matado a mulher, que a mulher tinha matado os filhos, que ele começou a ver muita alucinação, ele via muita água, muito fogo, ele estava em um lugar, sei lá, que era uma casa, um presídio, que ele só tinha louco dentro, e os enfermeiros, ah, sei lá, ah, eu viajei, os enfermeiros também tinham convivência com aquilo, ah, eu só sei que eu pirei e, sei lá, eu fiquei, uma parte, eu até falo, não vou brincar, eu dormi, porque eu não raciocinava o que eles estavam tentando mostrar o que é o filme, na verdade, e no final eu fiquei perdido, porque eu não sabia, o cara, não, o cara é louco, matou todo mundo, mas ele não se achava louco e eu não entendi, porque eu sou juro, isso é que eu fiquei, vamos falar igual para a faculdade, absurdado que eu vi, acho que foi o pior filme que eu assisti na minha vida. Eu tentei, eu tentei assistir três vezes e parava, eu não conseguia, de verdade. Sim, sim, sim. Eu achava realmente que ele era o policial, eu achava que ele estava ali investigando, eu não percebi que ele era o doente mental na história. então, eu achava que estava todo mundo contra ele, eu não percebi, eu achei que era isso. Mas, daí, depois que todo mundo falou, não, o filme é legal, o filme é legal, vai até o final, daí hoje eu consegui, e eu, no final, eu acabei entendendo. Ele se sentia muito culpado, porque a esposa tinha um problema, chegou a reclamar para ele, chegou a pedir ajuda, daí ele não percebeu. Horrível, não entendi nada. Ele não percebeu, então, é onde ele se cobrava por ter a filha, ele achava que ele podia ter salvado todo mundo se tivesse dado atenção para ela, não é? Ele negou, né? Ele teve, ele teve um processo aí de negação. De negação. Ele teve um processo de negação. Aí, agora eu vou... Vamos ver como eu pensei que ele matou todo mundo. Ele matou só a esposa, né? Os filhos foram a esposa que matou. É. Quando eu fui montar a lista para vocês, eu fui rever, né, todos os filmes para eu ver se realmente era esse filme que eu queria, teve alguns que eu tirei, teve alguns que eu incluí. E aí, eu virei para o meu marido e falei assim, vamos assistir? Ah, é um filme legal, é de investigação, né? Porque ele odeia filme de terror. Vamos, é legal. Gente, eu achei que ele fosse cometer violência doméstica na hora que acabou. Ele olhou para mim com uma cara de ódio, não acredito que você me fez assistir isso. Eu pedi para minha filha, eu pedi para minha filha, eu falei, Luísa, assiste filme para mim, eu não estou conseguindo assistir. Daí, ela também tentou, ela falou, mãe, não dá, mãe, esse filme perturba, gente, eu estou ficando louca, mãe, eu estou vendo rato, mãe, eu não quero, mãe, eu não vou mais assistir. Sabe por que ele foi uma das escolhas? A escolha do filme foi de propósito, mas a escolha de vocês foi aleatória, foi o sistema que fez para mim. A gente tem um sistema que faz isso, sabe? Eu ponho o nome dos alunos, os temas e o sistema embaralha para mim. Esse filme, ele faz, é como eu falei para a Francine no comecinho, ele faz você ter a perspectiva do doente, porque você acredita que realmente o Leonardo DiCaprio ele é o investigador. Você acredita que ele está sendo injustiçado, você acredita que ele está lutando contra o sistema, você acredita que tem um monte de coisa errada, né? E o que acontece? Por que o Leonardo DiCaprio ficou com esse problema? Ele ficou com essa psicopatia, porque ele passou por um processo de negação da mulher dele, que é o que acontece muitas vezes, a gente não aceita o problema psicológico do nosso parente, do nosso ente querido, por exemplo, os pais. Os pais têm uma resistência enorme de aceitar a depressão do filho, como no caso da colega, né, da Ariel, de aceitar a opção sexual do filho. É uma negação. Essa negação, ela também é prejudicial para si mesmo, e foi prejudicial para ele, ele tinha muita culpa, muita culpa, e aí ele acabou desenvolvendo esse processo, né, essa psicopatia, e ele acreditava. o que o filme mostra, gente, é que o hospital em que ele está internado é um hospital para criminosos, tá, um hospital para criminosos, aonde ele está, o hospital tenta fazer uma última medida para trazer ele para a realidade, porque ele está totalmente fora da realidade, é como se ele vivesse num universo paralelo. Fora da casinha, né? Total. Totalmente. É, eu acreditava que o psiquiatra era realmente o companheiro dele, entendeu? Eu também, eu também, eu não souberto dele. Por quê? Porque esse é o intuito do filme, ele quer que você enxergue com os olhos do doente. É o que eu falei no comecinho, se vocês assistirem A Janela Secreta do Johnny Depp, vocês vão ver com os olhos dele, e ele é um esquizofrênico, tá? E por que que eu achei interessante? Assim, gente, para quem, por exemplo, não gosta de saúde mental, a saúde mental está na grade de vocês, vocês precisam aprender, precisam ter essa noção, e o legal é que vocês estão tendo uma noção bem bacana, então o nosso objetivo aqui, né, o fato do filme ter incomodado, por exemplo, o Anderson e a Francine, já é um sinal de que o objetivo está ali, né? Vocês tiveram esse contato, tiveram essa sensibilidade com relação a isso, e quando você gosta de trabalhar com saúde mental, você tem que entrar nessa pegada sabendo que se você não trabalhar o seu físico e o seu mental, você não vai conseguir ir muito longe, porque trabalhar com o paciente psiquiátrico mexe também com a cabeça da gente, com certeza, então você, por isso que eu tive algumas escolhas, né, então o que que acontece? Você precisa se cuidar. A saúde mental da pessoa também precisa estar legal, porque ela mexe com a nossa cabeça. Tudo bem, gente? Horrível, da próxima vez você coloca Titanic, tá? Senhor dos Anéis. Pode deixar. Avengers. Não, mas eu depois, quando terminei que eu consegui entender, eu acabei gostando. é, né? Bom, vocês, né, que ficaram meio, assim, aborrecidos com A Ilha do Medo, né, pra meio que dar uma adocicada nesse assunto de saúde mental, vocês podem estar assistindo um outro filme, que eu não vou lembrar o nome, e ele não tá na minha lista, é um filme com a Michelle Pfeiffer, né, e com a Dakota Johnson, e com, como é o nome do rapaz? Eu sei que o ator principal, ele faz um doente, um paciente doente mental, né, ele tem retardo, e ele tem uma filhinha, e a filhinha dele começa a crescer, ele começa a ter um monte de problemas, e a Michelle Pfeiffer faz o papel de uma advogada que vai ajudar ele a não perder a guarda da filhinha dele, tá? Eu acho que é o... até o final da aula eu lembro, tá? É um filme lindo. Também fala de saúde mental. Oi? Tem aquele também, o Milagre da Sela 7. Sim. Super. Que o pai, ele... Ele se assistiu. É. Eu particularmente... Oi, pode falar. Pode falar, Ariel. Não, só comentando que, tipo, o tema seria parecido com o que você acabou de comentar, né, o pai com o problema, mas criando a filha com muito amor, né, tem muito mais amor até que muito, muita pessoa normal. E também é muito lindo, né, ele retratou um problema, mas não um problema pro lado ruim, um problema pro lado bom, né? Sim. Muito bacana, tá? Então, não tem filme de saúde mental só que deixa a gente com a cabeça meio torta, né? Tem uns filmes bem bacanas também, tá? Bom, dentre nós, tem alguém que assistiu As Vantagens de Ser Invisível? Não? Bom, a Suzana gravou um vídeo porque ela ia participar, tá? Então, ela gravou um vídeo, eu vou mandar no WhatsApp pra vocês assistirem, tá bom? A impressão da Suzana aí com relação a... a... esse filme da vantagem de Ser Invisível, tá bom? Cisne Negro, tem alguém? Eu. Você pode falar pra gente, Ariel, o que você achou do Cisne Negro? Também pira o cabeção da gente, né? Então, né, o Cisne Negro, ele faz parecer que realmente está acontecendo aquelas paranoias dela, né, aquelas visões que ela tem, enfim, mas assim, no geral, eu achei que foi um pouco fantasioso, assim, eles exageraram numa coisa que pode vir a acontecer, né, que eu coloquei até lá no meu trabalho lá, no filme, que tipo assim, realmente tem pessoas que sofrem pressão, por exemplo, a atriz sofreu pressão, né, a personagem pela mãe, que não conseguiu ser bailarina, né, de sucesso e queria que a filha fosse, então a filha sofria aquela pressão. Fora isso, ela tinha que provar pras colegas lá do balé também que ela conseguiria e provar pra si mesma, aquele negócio que você falou que o jovem tem, de ter que ser aceito pelos outros, né, e ela queria ser prefeita, né, o filme fala de chegar à prefeição, só que, assim, o que eu coloquei perante a, levando à realidade, é, realmente, a gente sofre pressão pela família, né, tipo, a família quer que a gente seja assim, 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 e a gente não é, mas tenta fazer o máximo possível pra mãe, pro pai se orgulhar e tal, né, a parte do profissionalismo também, né, você se dedica lá, se mata, a saúde vai pro baleléu porque você tá lá se esforçando, então, assim, na realidade que eu coloquei lá no relatório, o que ela teve enquanto a pressão que ela sofreu, né, que ela teve delírios, teve várias, né, visões fantasiosas, ela se agredia, né, se mutilava, ficou agressiva com a mãe, e tudo, daí tem a parte sexual lá também que foi colocada no filme, assim, na realidade o que eu coloquei lá que mais acontece é a parte da ansiedade, estresse, depressão, é o que geralmente mais é causado hoje em dia, né, por conta de tudo aquilo que ela sofria, mas não acontecia aqueles sintomas geralmente, né, é um pouco difícil de acontecer da pessoa ficar, lá no caso eu fiquei entre bipolaridade e psicose, né, mas a psicose ela tem problema na fala e lá a personagem não tinha, mas esse problema, né, de querer se adequar aos outros. É, ela tem traços psicóticos, né, tanto que ela vai lá e mata a, né, ela também dá a entender que é outra pessoa, mas no final das contas é ela que tem ali a questão do crime, e ela também, e o que você achou do professor de balé dela? Que fica ali mexendo ali com o psicológico dela? Porque assim, a Nina, que é a personagem, ela é toda meiga, toda não sei o que lá, toda, né, e aí o professor de balé fala pra ela que pra ela interpretar o cisne negro, ela não pode ser assim. Pra ela interpretar o cisne negro, ela tem que deixar sair aquele lado obscuro, aquele lado sensual, aquele lado mais agressivo, né, e ele acaba mexendo com a cabeça dela, e aí acaba que ela meio que tem esse gatilho, e aí ela despiroca total o cabeção, e ele é um filme de suspense também, né, ele tem ali um, não chega a ser um filme de terror, ele tem uma pegada de suspense, como Ariel colocou, eles enfeitaram um pouco o peru ali pra parecer uma coisa mais sinistra, né, mas ela tá aí nessa pegada aí, né, de ter esse problema psiquiátrico por conta dessa pressão aí que a mãe exerceu nela, tá, deixa a gente meio doido também, mas é um filmão, tá, gente, tem um artista, só tem artista bom aí, tá, parabéns Ariel, Anderson, Francine aí pelas colocações, tá, o aviador, tem alguém aqui entre nós? O meu, ganhei de novo, pode falar, Carlinha, Sônia, ou filme demorado, ou três horas, 27 minutos, eu tava dormindo já, eu falei, puta que pariu, eu decidi esse filme, aí eu deitei e falei, não, vou assistir, né, fazer o ano de assistindo, aí eu dormi, e tinha que voltar ao filme, e dormi, então assim, o, falando no filme, no começo do filme, já dá pra ver, assim, que a criança, que o personagem, já é uma pessoa bem diferente, eu falei, eu mandei falar, que o mundo não seria, tipo, um pozer, não seria um lugar bom pra ele, entendeu, tanto pra gente que é normal, quanto pra ele que é meio especial, porque, ele tem tóxicos, as coisas, sabe, ele tem obsessão por limpeza, lá, tipo, mostra, ele tem uma sujeirinha, ele se incomoda, ele tava com um prato de comida, tipo, o cara tirou uma bolinha, o cara já não conseguia comer, ele é burro, ele tinha, hã? Ele é burro, Carla? Não, ele era extremamente, ele era extremamente inteligente, então, assim, ele, assim, ele é tipo, eu sou o que, queria o melhor, entendeu, tá entre os melhores, seus melhores, seu, não vai falar, entendeu, e assim, coisa que ele, pra não já fazer, o pessoal duvidava, ah, que não vai dar certo, que não vai dar aquilo, aquilo, ele ia lá e provava pessoas, que até na, ele fez um navio, navio que ia virar avião, entendeu, e o pessoal falou, que era impossível aquilo, por ser muito alto, não gosta do lado, era tipo pessoa que gostava de abusar, das coisas, entendeu, e assim, eu acho que ele, ele queria tanto, fazer as coisas, igual é a super ego, eu acho que ele tinha, tanta obsessão em fazer as coisas, em prolongar um prazer enorme, que ele não soube diferenciar, o que ele conseguiria fazer, e o que ele não conseguiria fazer, num momento, entendeu, aí, acabou custando a mentalidade dele, ele ficou meio louco, teve uma obsessão loucona lá, pegou uma parte lá, que não, tipo assim, ele chegou a cortar a mão dele, tanto de ficar lavando mão, sabe, ele tinha uma obsessão por mão, aí chegou uma hora que eu não entendi muito bem, que ele, assim, ele foi conquistando as coisas, conquistando, comprava coisas innecessárias, tipo, ele comprou, gastou, ele sempre gastava milhões, 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 a turma falava, ó, tem isso aqui, não vai dar certo, está gastando demais, isso, aquilo, e ele insistia, independente do que custasse, ele sempre queria ser o melhor, e, eu, ele, sei lá, uma hora ele ficava legal com a pessoa, a outra era possessivo, ficava gravando conversas, sabe, queria, estar monitorando o que as esposas dele faziam, aí chegou uma hora que acho que não deu muito certo pra ele, não entendi muito bem essa parte, porque ele se entrancou em uma sala, ele ficava assistindo filme, ficava falando, eu não entendi muito bem essa parte, mas, assim, o que eu consegui perceber do personagem, que ele era o tipo de pessoa que queria conquistar todas as coisas, só que ele não estava se importando com o que aquilo ia custar pra ele, se ia custar pessoas, se ia custar a saúde mental dele, se ia deixar ele legal, se não ia, que até no entanto, ele conquistou tudo que ele queria, ele provou pessoas, ah, eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de fazer aquilo, só que chegou um momento que ele ficou tão obcecado em fazer o que ele queria, que ele acabou ficando louco, entendeu, assim, num momento ele conseguia ter o prazer das coisas que conquistou, e o outro ele ficava, tipo assim, tinha pigo de incidez e sem sanidade, tipo, as pessoas tinham que esconder ele, porque, pra não perder a fama que ele conseguiu conquistar, entendeu, porque essas pessoas, o jeito que ele estava, ia perder tudo o que ele conquistou, entendeu, é, foi isso, foi um filme muito longo, que, repetitivo, era a mesma coisa, entendeu, eu fiquei, nossa, fiquei louco esse filme, tinha, três horas, pudo, bom, o que a Carla está tendo, é uma reação normal, que a gente tem em saúde mental, a gente não entende o que está acontecendo com o paciente, você não entende o que está acontecendo com o paciente, você não entende o que ele quer, você não entende o que ele tem, né, no caso do aviador, é baseado em fatos reais, tá, essa história é baseada em fatos reais, é inspirada no cara que construiu o primeiro Boeing, né, o Boeing é o avião que a gente tem até hoje, aí o modelo, né, avião de grande quantidade de passageiros, e ele tinha vários problemas, então, desde criança, ele já era meio, diferentinho, que nem a Carla contou, e ele tinha uns toques, então, tem uma determinada, tem um determinado momento, que você imagina, o dono, né, dos bois, né, que nem o pessoal faz, o dono dos bois, ele vai falar com o engenheiro, e ele fica, ele repete a mesma frase, umas 20 vezes, ele fica umas 20 vezes, falando assim, para o engenheiro, eu quero ver as plantas, eu quero ver as plantas, eu quero ver as plantas, como se fosse a primeira vez, eu quero ver as plantas, e o cara fica assim, olhando para ele, tipo, o que você está fazendo? Pode falar, Carla. Nessa parte, ele está ficando meio birutinha já, não estava? É. Porque, assim, no começo do filme, ele começa a falar normal as coisas, aí, conforme foi subindo as coisas, a fama, daí começou a falar, até no final, ele falava, de futuro, futuro, aí que o cara fechou, ele em banheiro lá, que ele ficava. É. No caso, teve uma cena, que é essa cena que a Carla colocou, que ele fica trancado, no quarto, ele tem pavor de germes. Então, ele se tranca no quarto, se enrola em plástico bolha, em plástico filme, e ele fica todo enrolado. Gente, é uma coisa absurda, porque ele tem pânico de germes. Tem pânico de germes. Então, qual que é o objetivo, né, no caso da escolha do aviador? A gente quebrar o paradigma, de que, uma pessoa que tem uma doença mental, ela é ignorante, ela é estúpida. Porque esse cara, ele era inteligentíssimo. Ele teve um monte de empresa, ele construiu um monte de coisa, ele foi uma pessoa riquíssima. Então, a psicopatia, ela não tem assim, não é você colocar ela e a ignorância na mesma frase, né? Não é porque uma pessoa tem uma psicopatia, desenvolve uma psicopatia, que ela é uma pessoa sem instrução. tá? Então, essa aí. Fora que ele tem vários toques, né? Ele vai no banheiro, aí acaba o papel toalha, ele não quer pegar na maçaneta, ele fica um tempão esperando alguém abrir a porta pra ele poder sair. Ele fica um tempão preso no banheiro porque ele não quer pegar na maçaneta. Tá? Então, tem aí essa... Oi? Mas teve uma hora que ele tava lavando a mão, só que ele acabou pegando no papel, não sei se a senhora acabou percebendo. Entendeu? Teve uma hora que o cara de boleto falou pra ele pegar o papel, ele olhava pra cara, tipo assim, não que ele tava sendo ruim, só que ele não queria ter contato. Mas chegou uma hora que ele tava lavando tanta mão, mas tanta mão que chegava a se mutilar, essas coisas, sabe? Mas ele acabou pegando no papel, só que eu achei bem estranho essa parte, entendeu? É, ele acabou pegando porque ele tava, tipo, meio que lutando contra os sintomas. É uma forma de toque, né? É quando as pessoas têm toque. Qual será que era a psicopatia dele? Eu mandei a psicopatia, mas eu queria... Tipo assim, qual será que era a psicopatia? Eu mandei a toda a psicopatia, mas qual será que era? Porque eu tava meio que muda. A que fica mais evidente é o transtorno compulsivo obsessivo. É o toque. Ah, não, não, não. Tá? É essa parte aí que é uma das partes que ficam mais evidentes aí nessa questão nessa questão aí dele. Tá? Porque daí vem... Ah, o dele eu não relevei pra essas partes. Eu levei mais pela... Ele não gostava muito de ficar entre as pessoas, sabe? Porque uma hora ele tava de boa conversando, tava estressado, meio loucão, entendeu? Mas isso é uma consequência, né? Ela vem vindo. Mas não tá errado o raciocínio, não. Tá? Foi bem observado. Tá? Aham. Bom, pequena Miss Sunshine. Tem alguém aqui que assistiu a pequena Miss Sunshine? Fernanda? Fernanda, você quer escrever no chat enquanto a gente vai... Enquanto eu vou falando dos outros? Enquanto a gente vai falando dos outros? Tá. A hora que a Fernanda terminar de escrever no chat, a gente vai lá pra pegar a impressão dela com relação ao filme da pequena Miss Sunshine, tá? E o Clube da Luta? Ninguém? Professora. Oi. Primeira regra do Clube da Luta, qual que é? Qual que é? Não se fala sobre o Clube da Luta. Muito bom. Fala não, filho. Eu imaginei que você fosse falar isso. Ah, por favor. Tem que falar? Por favor, claro. Por favor. Então, né, o meu personagem, ele era um homem comum que trabalhava muito, acho que era numa empresa de seguros, se eu não me engano. Sim. E ele não conseguia dormir. Depois de uns seis meses, né, que ele tinha insônia, ele foi ir ao médico pra pedir remédio pra dormir. E o médico falou pra ele que ele devia participar de alguma reunião de apoio a vítimas com cancro testicular, porque daí ele ia ver o que que realmente que era sofrimento. E ele foi mesmo na reunião. E aí lá ele conseguiu chorar, desabafar, e conseguiu essa noite, ele conseguiu dormir. Aí ele acabou ficando viciado nessas reuniões de pessoas doentes. Ele ia em várias reuniões com pessoas de várias doenças, né? Aí, deixa eu ver mais o que. Ele conheceu a Marla, que também era uma outra viciada nesse tipo de coisa. Aí um dia, ele num avião, voltando de uma viagem de trabalho, ele conheceu o Tyler, que tinha uma filosofia de vida que deixou ele meio intrigado, né? Aí eles conversaram muito sobre o capitalismo, o consumismo, das pessoas, que as pessoas parecem que viviam para gastar dinheiro, para comprar as coisas, não sei o quê. Quando o Jack chegue em casa, o apartamento dele tinha pegado fogo. Aí teve... Ai, meu Deus, o que mais? Ah, daí ele ligou para o Tyler, né? E se encontrou com o Tyler num bar e tal. Aí o Tyler pediu para ele bater nele com bastante força. Aí eles lutaram entre si e eles perceberam que, tipo, brigando, assim, ele percebeu que ficou eufórico, sabe? Percebeu o quanto ele estava vivo. E aí, nesse negócio de luta, foi chegando mais pessoas. Ai, meu Deus. As pessoas que queriam carregar suas naves e frustrações, foram mais homens chegando para essas lutas. E aí foi criado o Clube da Luta. E o que mais? Aí o Clube da Luta foi ganhando muitos participantes e se estendendo a várias cidades. E surgiu o Projeto Caos. E aí o Tyler desapareceu e o Jack foi procurar por ele em todas as cidades. Até que ele descobriu que, na verdade, o Tyler era ele mesmo. Não existia o Tyler. O Tyler era ele. Ele tinha transtorno dissociativo de identidade, né? Aí ele criou o Tyler na cabeça dele. Quando ele foi tentar mudar as coisas, já era tarde. Eles já tinham explodido lá os prédios lá de... Como é que fala o nome lá dos prédios, professor? Dos cartão de crédito, sabe? Já explodiram tudo lá. Ah, e antes disso ele deu um tiro na boca dele, né? Porque ele queria matar o Tyler. Aí ele atirou na boca dele e o Tyler sumiu. E no final do filme ele ficou de mão dada com a Marla vendo os prédios ser explodidos. Agora eu te pergunto, a Marla existiu ou ele também criou ela na cabeça dele? Não, a Marla é ao que tudo indica ali, né? No roteiro ali ela existe. Tanto que ela é uma das pistas que a gente tem que ele é... que o Tyler é ele. Tem algumas cenas ali que dá a entender que por causa da Marla, da Marla, né? A gente entende que o Tyler tem alguma coisa estranha com ele. Tem alguma coisa errada com esse cara aí. E a gente toma um belo de um susto quando a gente descobre que o Tyler na verdade é ele, né? É ele mesmo, né? Bom... O professor... Oi! Eu assisti... Opa! Perdão. Eu assisti esse filme também e eu fiquei confusa o filme inteiro e pelo que eu entendi esse Tyler era o que o Jack queria ser? Ou foi só da cabeça dele? Ele era uma outra personalidade. Ele foi um... Ele é um personagem... Na verdade, gente, é assim... Vocês já assistiram O Médico e o Monstro? Eu falei bastante do Médico e o Monstro pra vocês no comecinho da disciplina quando a gente falou das teorias do Freud. do Id, do Ego e do Super Ego. Lembram? Não. Mas eu aconselho vocês a estarem dando uma... uma lida no livro. O Médico e o Monstro ele é uma crônica justamente pra gente falar a respeito de saúde mental porque o que acontece? Você tem um indivíduo que é o doutor Jack Hill que é o doutor que ele é respeitado ele é isso ele é aquilo ele é... é uma pessoa boa a sociedade vê ele com bons olhos mas no fundo ele tem coisas dentro dele que são coisas ruins coisas amargas coisas perversas que ele não pode expressar que ele não controla mas que elas estão ali reprimidas dentro dele é como se eu dissesse pra você todo mundo tem o lobo mau e o chapéuzinho vermelho depende qual você alimenta mais né? Qual dos dois você deixa falar mais alto dentro de você no caso do do doutor Jack Hill ele criou uma poção pra que quando ele tomasse ele virasse outra pessoa essa outra pessoa expressava aquele sentimento ruim que ele tinha tanto que o Mr. Hyde que é o monstro ele é péssimo ele é um ser humano horrível ele é um ser humano totalmente aceito totalmente aceito não totalmente assim errado pra sociedade mas na verdade o Mr. Hyde ele é parte do doutor Jack que fica ali reprimida então o Tyler no caso do clube da luta ele é criado pelo pelo Edward Norton lá como é o nome dele? Jack? ele é criado assim como coisas que a gente tem escondido lá no porão e aparece entendeu? então ele foi não é que é o que ele queria ser mas é o que ele queria expressar é o que ele queria colocar pra fora e aí ele projetou essa segunda personalidade é muito comum nas pessoas que tem essa psicopatologia tá? e ele mesmo pôs fogo no apartamento dele né professor? exatamente e gente pode parecer besteira e quando vocês assistirem o clube da luta vocês vão ficar até meio assim tipo igual o Anderson e a Francine tipo hã? como assim? mas isso é muito comum tá? nós temos alguns é alguns psicopatas aqui né por por perto né não quando eu digo por perto eu tô falando o mundo tá gente? nós temos alguns psicopatas que eles tem uma dupla personalidade né que os policiais os psiquiatras que fazem ali as análises elas falam ele fala assim olha ele tem uma dupla personalidade ele tem esse problema ele tem essa psicopatologia ele é um paciente psiquiátrico ele quando ele estava ali naquela outra personalidade ele matou fora daquilo não tá? então é mais ou menos essa a ideia esse transtorno dissociativo de identidade ele pode aparecer em diferentes níveis né e aí ele vai aumentando tá? tudo bem Isabela? entendeu? a pergunta? entendi sim prof obrigada Catiúce pode falar? não já acabei é? bom então o clube da luta também é bem bacana ele tem todo esse esse engajamento aqui tá? essa é a psicopatologia envolvida e aí a Fernanda né ela começou a colocar aqui tá? pra gente a impressão dela é então o filme da Fernanda foi a pequena Miss Sunshine tá? gente é muito engraçado cara nossa quem nunca assistiu assista é muito engraçado muito engraçado eu nossa ri do começo ao fim tá? então é uma família que vai pra um concurso de Miss sabe aquelas Miss Mirim que tem nos Estados Unidos que também mexe pira o cabeção das menininhas que as menininhas tem que pôr cílios tem que não sei o que é muito criticado por causa da né das menininhas ter que ter aquela rotina de Miss vocês já viram? já? e a Olive que é a criança ela sonha em participar desse concurso mas ela não tem perfil nenhum né ela não é aquela criança bonitinha ela é diferente é uma criança mas ela não tem o padrão aí nessa primeira parte a gente já tem aquilo que a gente falou a exigência do padrão ela tem o sonho de participar do concurso de Miss mas ela tá fora do padrão tá? o Richard né que é o pai né e na opinião da Fernanda ele é o personagem principal ele é coach tá vem de nove passos para o sucesso no decorrer do filme verifica-se que ele não põe em prática aquilo que ele vende né ele fala escreve vende mas ele não pratica tá ele é perfeccionista e exige que a família tenha atitudes e comportamentos que ele julga ser o correto para se ter sucesso é Daiane é Dawan desculpa é o adolescente que é o menininho que é o menininho não é o irmão mais velho tá é o rapazinho ele é problemático ele fez voto de silêncio e não conversa com a família por um ano não gosta da família e faz tudo para irritar todo mundo e o Frank né o Angle Frank aqui ele tentou suicídio por conta de uma traição esse é o que é o cunhado tá o Frank aqui com o namorado ele é o cunhado gay né que ele e ele acabou tentando suicídio porque ele foi ele foi traído tá no caso do filme da da pequena Miss Sunshine é mostra o que é uma família né uma família desestruturada uma família que ela não tem ali uma composição saudável não é uma família saudável tá aí a Fernanda colocou aqui a respeito da Sherry que é a mãe ela põe pano quente em tudo a mãe não tem papel de mãe é uma família desfuncional vocês já ouviram esse termo família desfuncional no caso da pequena Miss Sunshine ela tem uma família ela faz parte de uma família desfuncional e aí tem o avô o avô é o mais legal o avô é o mais é o mais legal o avô ele cheira cocaína né ele é viciado né ele dá muito trabalho ele atormenta a família ele nossa ele é terrível tá o avô é só por Deus tá e aí o que que acontece tá eu vou dar uma força pra Fernanda aqui porque ela tá no chat tá então Fernanda qualquer coisa que você queira complementar só você mandar a a Olívia quer participar do concurso o avô que é o o torto que é o o usuário de cocaína ele é a única pessoa que realmente dá a atenção que a Olívia precisa a família inteira por um um desencargo do universo a Olívia é aceita pra participar do concurso ela é aceita não se sabe como não se sabe por que mas ela é aceita e a família se mobiliza pra fazer essa viagem e no decorrer dessa viagem coisas vão acontecendo muitas coisas vão acontecendo e aí qual que é o intuito né a avaliação no caso aqui uma das né que existem várias de diversos pontos de vistas né no caso da Olívia a única pessoa que preparou ela pro concurso que era o sonho dela foi o avô usuário de cocaína e ele ensinou ela a fazer o número de dança dela como se fosse uma stripper como se fosse um show erótico então você tem uma menina de 12 anos uma menina da idade do concurso dançando aquela música do já viram e ela faz o número dela como se ela estivesse dançando num palco de stripper gente assistam a cena é hilário e ela começa a fazer um stripper começa a tirar roupa só que qual que foi a sacada tá no trânsito do ah ah Fabi Dionísio não dá pra você falar né Fabi ah que pena tá não faz mal mas se você quiser colocar no chat tá no trânsito né no caminho pro concurso o avô morre o avô ele vem a falecer gente a família faz a viagem com o avô morto no porta-malas olha o nível da família a família é muito louca entendeu e aí o que que acontece quando o avô usuário de cocaína morre a Olive fica perdida porque a única pessoa que dava atenção morreu tá aí pra pra gente concluir né a questão da da pequena Miss Sunshine quando a Olive ela é exposta a essa situação de fazer o show né onde ela tá fazendo um show totalmente atípico né porque as meninas todas dançando bonitinha a Olive ali fazendo um quase striptease dançando essa música né que não tem né não combina com a situação ela começa a ser escandalizada o jurado começa a querer tirar ela do palco a família apoia e é o único momento no filme que a família se comporta como uma família a família sobe no palco pra dançar junto com a Olive então o pai assume o papel de pai e vai lá dançar o cunhado o tio a mãe o irmão então por conta da né da situação em que a Olive se encontra a família passa a se comportar como uma família de fato sendo que se eles tivessem tido esse comportamento lá atrás tecnicamente eles iriam dar pra Olive a atenção que ela precisava né que era realmente preparar ela pro concurso já que ela entrou ela tinha que se preparar pro concurso e esse preparo dela ficou totalmente torto tá assistam o se vocês colocarem na internet pequena Miss Sunshine cena do concurso vocês vão ver a menininha dançando é um barato gente é muito e o filme inteiro é muito engraçado tá então envolve a saúde mental ali a gente tem né a expressão do que é uma família desfuncional tá bom então e é um filme super leve de assistir é bem interessante tá então fiquem fica a dica aí pra quem não assistiu tá assistindo porque é bem legal bom tudo bem gente até aqui sim sim aí o Anderson me fala assim por que você não passou esse pra mim ai Anderson até eu fico voltada a assistir esse filme e aí ele é do medo sem comentários né professora ai gente vocês são fogo tá professora posso apresentar o meu já claro Gui claro pode falar então o meu é o o bicho de sete cabeças e o nome do meu personagem é Neto e assim ele no filme ele é um adolescente revoltado vai pra escola tem as amizades e e começa na influência da amizade começa a usar maconha usar droga e vai pra escola e daí ele tem umas amizades que acaba fechando o humor da escola acaba indo preso e o pai dele vai buscar ele na delegacia e ele continua sendo rebelde né tendo essa essa atitude rebelde e usando droga e chegou um dia em casa e tinha um baseado bolado já na roupa dele e o pai dele jogou a jaqueta na sala e o pai dele viu e o pai dele com ele mesmo pensou em internar o filho dele sem opinião dele nada atitude dele mesmo pegou o filho dele pôs no carro e falou vamos fazer uma visita com um amigo meu e acabou indo e chegou lá o neto achando que ia visitar um amigo do pai dele chegou lá era uma internação pra ele ele ficou internado chegou lá tinha uns amigos dele nem amigo né os pessoas que estavam lá e acabou se tornando amigo dele e sempre falava pra ele assim ó não toma medicação senão você vai ficar meio pneuzão faz as coisas certo né senão você vai tomar um choque e tal e e nisso aí ele foi bem bem assim né foi bem revoltado lá um adolescente bem revoltado acabou passando bastante transtorno lá e e daí a moral da história mesmo fala que ele tomou bastante medicação né e depois fez um tratamento todo toda vez que a família dele ia visitar ele pedia pra sair de lá né que ele que ele ajuda que a medicação tava fazendo mal e o lugar que ele tava lá não tava se adaptando e daí nisso aí ele ele ficou adolescente meio dopadão de remédio medicação né teve bastante delírio lá teve uns ataques de pânico né teve vômito e tal teve umas coisas lá e ficou revoltado daí depois ele se recuperou né acabou se recuperando lá da da medicação e tal e foi embora quando ele chegou na casa dele ele foi voltou né pra casa dele ele acabou tentando voltar pra escola não conseguiu ficou no quarto trancado e tal daí depois ele foi numa festa caiu na bebedeira voltou a ser internado e tentou suicídio né tentou suicídio e e nessa uma ele tentou suicídio é isso aí que eu moro é isso aí mesmo ele tentou suicídio você não ficou com vontade de dar um soco na cara da irmã dele? da irmã dele? ah então achei mancada sim porque eles fizeram tudo atitude isolada né não pediram opinião dele não explicou pra ele chegou né como se fosse uma pessoa bem problemática porque ele era adolescente rebelde ele tinha as atitudes dele que é coisa de adolescente pichar muro andar de skate é coisas né de adolescente fumar o baseadinho e tal mas o pai dele não admitiu né e acabou internando ele e passou por isso e mas assim ele ficou meio pneuzão tanto remédio tomou choque né um choque cerebral e tal ficou bem zoadão ficou bem ruim teve teve pânico e tal nossa o negócio foi doido mesmo mas é mas achei eu curti o filme eu gostei foi bem bacana mais alguém assistiu o bicho de sete cabeças alguém que tá aqui entre nós mais alguém não porque que eu falei que dá vontade de você socar a cara da irmã dele porque ele começa a contar pra família dele mãe os loucos lá dentro ficam tudo cagado eles ficam tudo pelado tudo zoado tudo não sei o que lá bruna você quer colocar alguma coisa no chat eu leio pra você se você quiser escrever alguma coisa no chat tá eu eu faço como a gente fez com a Fernanda eu leio aqui pra você e aí ele tá lá contando pra pra família que a situação gente isso aqui não é nada disso lá atrás a gente fica tudo abandonado tudo sujo né e aí a irmã dele fica nossa esse jardim não é tão lindo traz uma paz né dá vontade de você dar na cara da irmã dele ai você tem que ter paciência que não sei o que não sei o que lá e ninguém realmente averigua se aquilo que ele tá falando é verdade tá então o que o o Guilherme colocou que ele tinha ali os problemas de rebeldia o problema de da questão da da maconha e tudo mais é eu acho que a atitude do pai foi o grande né da da ali a central do filme além claro da crítica do sistema psiquiátrico nacional né que a gente já conversou na última aula é a questão de não conversar né não que o pai quisesse abandonar quisesse largar não mas em vez dele conversar dele ter outra atitude ele já foi pra essa parte mais extrema acabou internando o menino no hospício né mentiu né porque é é desesperador tá quem não assistiu assista é desesperador a reação do neto que é interpretado pelo Rodrigo Santoro quando ele descobre que ele tá internado que não foi uma visita ele fica assim não gente calma é uma visita a gente veio ver o amigo do meu pai não chama meu pai pra mim lá ele vai esclarecer pra vocês ele fica desesperado tá quando ele descobre que ele foi que ele foi enganado que ele acabou ficando internado em vez de ter feito só a visita dali por diante ele só declina tá nesse filme gente nós temos um pouco do retrato do que a gente viu na última aula antes das férias que é a questão dos hospícios tá e esse filme ele tem aí uma leve referência aí né com o Juquiri né um é um hospício aí que eles mostram ele tem uma alegoria bem parecida com o sistema do Juquiri que a gente conversou na aula né dos né dos internos ficarem ali naquela situação abandonada o médico não examinava as pessoas era muita 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 medicação que eles tomavam né então é um filme bem a juventude do personagem neto né foi ali totalmente desperdiçada nessa atitude aí extrema do pai com relação à internação bastava uma conversa muito um psicólogo mais atenção coisas desse tipo internação naquela época né seria uma coisa mais extrema mas a gente sabe né que era um recurso aí mais fácil de se fazer tá bom gente mais alguém quer falar do seu filme né mais alguém que tá aqui quer falar do filme que assistiu quer dar a sua impressão quer colocar aí a sua né quer deixar a sua participação não bom a ideia né do trabalho era fazer justamente o que a gente conseguiu fazer fazer vocês ficarem confusos professora oi Cláudia pode falar eu tô querendo falar mas tá eu tô garganta inflamada e começo a falar começa a dar tosse mas eu posso falar alguma coisa vou tentar tá então o meu filme foi o solista né se trata de uma de uma história verídica onde o personagem é protagonizado né por Nathaniel que na adolescência ele ele ingressa na carreira de música né onde ele começa a tocar o violoncelo e a sua inspiração era Beethoven adorava Beethoven né e nessa época da ou seja ele morava com a mãe dele só que os problemas foram se agravando né que ele começou a ter problema de esquistofrenia e com isso ele decidiu ir morar nas ruas e que eu achava engraçado que ele tinha um carrinho né um carrinho de supermercado onde ele tinha um monte de objetos lá sem valor e entre esses objetos tinha um violino que ele também tocava violino e pra onde ele ia ele carregava esse carrinho né e ele tinha muitos surtos ele falava palavras desarticuladas ao mesmo tempo que ele falava em Deus ele falava em notas musicais era muito doido entendeu e assim às vezes que nem mostra também um jornalista né que se aproximou dele e ao ver a história dele tudo que ele passou os surtos que ele tinha então tentou ajudá-lo né inclusive na história mostra que o jornalista até conseguiu um apartamento pra ele poder ficar e passava horas com ele e às vezes ele era agressivo às vezes falava coisa com coisa tinha alucinações inclusive na adolescência mostra também que ele ele teve assim alucinações como ele via movimento de carro pegando fogo é aí também ele é como é ele tinha assim Beethoven como se fosse algo presente entendeu é falava sobre o sol falava sobre Deus ou seja muito louco muito louco esse filme tinha muita perturbação mentais tinha é meio louco até pra explicar esse filme é mais fácil escrever do que explicar mas assim mais por cima que eu tô falando entendeu do que eu escrevi aqui aí no filme também fala assim né entre as perguntas que tá lá sobre atividade fala se tem mais personagem aí mostra também mais duas personagens que tinha um problema parecido com dele né de esquizofrenia que seria o primeiro caso ali de uma senhora robusta né de cor que ela trabalhava pra ajudar as pessoas né um grupo de apoio às pessoas com diversos problemas né e essa senhora ela tomava medicamento pra poder deixar de escutar essas vozes que ela escutava assim como o protagonista né que escutava alucinações muitas vozes e ela tomava medicamento pra poder não escutar essas vozes só que isso também a confortava quando ela escutava não sei se me entende o que eu tô falando e também tem um outro caso também de uma outra senhora nesse filme que ela vivia em um tipo assim parecia uma cracolândia num lugar meio doido lá e ela também falava coisa com coisa não concluía com o assunto entendeu era assim muito doido mas deixa eu fazer uma pergunta no caso o filme o solista que é o Nathaniel que é o Michael J. Fox ele é o esquizofrênico certo? sim mas você assistindo o filme você não acha que o jornalista ele também passou ali por um tratamento ele também passou ali por uma vamos dizer assim ele também tinha ali algumas perturbações mentais que são comuns entre a galera ultimamente que ele também acabou sendo ajudado pelo Nathaniel porque ele estava falido sim isso também ajudou ele acabou um ajudando o outro é pode falar sim pode falar então isso é interessante que ele foi para ajudar o Nathaniel ele acabou também sendo ajudado gente uma vez é que a gente não está mais no presencial então vocês escaparam dessa mas essa atividade do filme ele é muito legal e quando a gente está no presencial eu peço é em grupos vocês são divididos em grupo cada grupo fica com o filme e é preciso fazer uma representação do que foi do que o grupo entendeu e aí a representação do solista gente mas como eu dei risada o menino que interpretou o jornalista eu falei gente eu acabei de descobrir você pode colocar foi talentoso foi verdadeiro ator né gente e o menino esse aluno que assistiu esse filme ele falou professora eu fiquei mais impressionado com a vida do jornalista do que com a do Nathaniel porque o esquizofrênico ele já chama mais atenção da gente quando estamos estudando saúde mental né quando você fala esquizofrenia já soa no seu ouvido como uma psicopatologia né e aí ele falou olha eu achei lindo porque eu vi que uma pessoa esquizofrênica tem um talento né de novo vamos voltar nessa questão de que a pessoa que tem saúde mental ela não é uma pessoa incapaz né ela tem não é que não seja incapaz mas ela ela tem também suas habilidades né ela tem talento ela tem inteligência né só que ele falou que ele se concentrou no repórter porque ele falou professora quantos repórteres quantos jornalistas nós temos por aí quantas pessoas no mesmo papel do cara que fez o homem de ferro né do Robert Downer Jr que é o cara que descobre o solista quantas pessoas a gente tem pessoa fracassada né no comecinho da aula lembra que a gente falou os fatores que interferem na saúde mental acho que foi a Carla alguém que falou ah ô pessoa fracassada né esse repórter ele tá fracassado ele tá falido ele tá sem ideia tanto que ele conhece o Nathaniel depois que ele cai de bicicleta ele cai um buta de um tombão de bicicleta logo no começo né ele se estatela todo então quer dizer é pra evidenciar que a pessoa teoricamente chegou no fundo do poço então esse aluno que fez essa representação ele falou olha professora eu achei bacana a questão do Nathaniel do esquizofrênico que tocava violoncelo mas o que me chamou atenção foi e aí eu chamo atenção de vocês pro seguinte às vezes o nosso paciente mental não é aquele que traz na testa sou esquizofrênico sou bipolar é aquela pessoa que fica rindo mas no fundo tá quebrada tá destruída aquela pessoa que não tem esperança aquela pessoa então a gente tem que ter essa atenção quando vocês chegarem no estágio quando vocês chegarem no hospital observem os seus pacientes o tratamento não pega o paciente não responde o que será que é será que esse paciente recebe visita quando foi a última vez que ele recebeu visita quando ele recebe visita como que ele fica com a visita como que o corpo médico trata ele como que a equipe de enfermagem trata ele vocês conseguem entender que eu quero que vocês vejam além daquelas psicopatologias tabeladas que a gente conversou do seu lado você pode ter alguém que tá precisando de ajuda com a saúde mental e eu achei interessantíssimo esse aluno trazer essa visão do repórter e assim eu adorava quando tinha essa aula porque os alunos viajavam gente nossa eu adorava a representação que eles faziam dos filmes tá muito bom né Cláudia concluiu professora é outra coisa também como a senhora acabou de falar né a gente não conhece as pessoas mas assim é uma pessoa assim que ela ela o tempo todo tá rindo tá ali conversando mas só Deus sabe como que tá o coração dela o que ela tá sentindo então isso é muito interessante achei muito legal essa matéria pra gente ir mais além né conhecer mais as pessoas bom mais alguém quer colocar o seu filme ah lá vamos ver a Bruna tá deixa eu ver o que a Bruna escreveu aqui pra gente é o filme trata-se de uma história real tá nós estamos falando do bicho de sete cabeças tá gente tem um livro tá fiquem fiquem se ficarem interessados tem um livro o Rodrigo Santoro que é o personagem principal tá então o filme trata-se de uma história real foi um tratamento desumano que o neto o personagem acabou recebendo né no final ele fica com sequelas devido ao tratamento abusivo uma pena a família teve falta de informação ao tratamento e o verdadeiro neto vira um ativista antimanicômio né então o rapaz né o homem que inspirou o personagem do neto que inspirou o filme o bicho de sete cabeças ele virou aí um ativista antimanicômio né daquilo que tá no material de vocês lembram da luta antimanicomial então o rapaz que inspirou o filme do bicho de sete cabeças virou um um ativista tá e a Bruna tá dizendo que o filme foi muito bom pessoal tá então na opinião da Bruna o filme é muito bom vale a pena e vale mesmo tá gente é ah e sem contar que além do pai que interna o neto compulsoriamente a gente tem a mãe que não faz nada a gente tem a mãe que é a Cássia Kiss que não faz nada ela só fuma só isso ela não assume as rédeas da situação em nenhum momento ela vê que o filho dela tá definhando e ela não faz nada pra verificar nada tá bom até aqui gente tudo bem eu espero de verdade né ah foi um trabalhinho legal vai gente ai ai tirando as perturbações tirando as três horas foi maravilhoso mesmo professora é né adorado pena bom ó se vocês entrarem entrarem com a gente no técnico né espero vê-los no técnico que nem eu falei pro pessoal né da tarde já falei pra vocês é muito legal quando os alunos do auxiliar voltam pra fazer o técnico com a gente né a gente sabe é bem bacana aí quando a gente vai pra psiquiatria daí a gente faz a dinâmica na sala pra vocês representarem o filme tá gente da pequena Miss Sunshine o pessoal dançou a dancinha da menina gente olha eu me divirto tá pode ter certeza que eu também tô sentindo falta pra caramba das aulas presenciais né mas tá bom bom eu espero que vocês tenham gostado do trabalho espero que vocês tenham prestado atenção nas falas que nós fizemos aqui na na nossa aula tá isso é importante é um uma coisa pra gente tá tá lembrando tá ó eu vou voltar o compartilhamento pra gente entrar na parte dos mitos e verdades tá é o finalzinho da nossa aula né a gente já tá caminhando aí pro final e essa parte é bem é bem tranquila mas quando a gente tem a participação de vocês fica né bem mais agradável aí tá então vamos falar um pouquinho a respeito de mitos e verdades é o que que vocês acham que pânico e medo são a mesma coisa é mito ou é verdade o que que vocês acham mito mito o que mais mito mito o rafael colocou sim em níveis diferentes a fabi colocou que é mito né gente vamos parar pra pensar a fernanda colocou não é a mesma coisa isso mesmo tá gente aqui ó a cláudia também colocou que é mito né então assim medo e pânico são coisas diferentes medo todo mundo tem né o medo gente ele é uma resposta de autopreservação do ser humano e você por exemplo deixa eu fazer uma pergunta é alguém aqui não fica um pouquinho que seja desconfortável no escuro o escuro não deixa a gente meio apreensivo o escuro é legal oi eu morro de medo do escuro o escuro gente ele é legal quando você tá deitado na sua cama a porta do seu quarto tá trancada assim mesmo corre o risco de você ter que dormir com a televisão ligada a luz do banheiro acesa e um abajur tem que ter uma fresta é rara as pessoas que dormem no breu sabe por que isso gente do escuro deixar inconscientemente nós desconfortáveis é herança dos homens das cavernas nos homens das cavernas os homens das cavernas sabe os crudes o homem das cavernas né eles eram gente naquela época lá nós seres humanos a gente era um bolinho de carne só bolinho de carne né nós tínhamos predadores enormes agora eu pergunto por que que nós bolinho de carne estamos aqui e o tigre de dente de sabre não está era um predador nosso não era tecnicamente era pra todos os tigres dente de sabre ter comido todos os seres humanos fora os outros animais que queriam comer a gente certo a gente é só uma bolinha a gente não tem garra não tem dente a gente não corre pra caramba tem dente mas não tem presa né a gente não corre pra caramba a gente não salta a gente não faz nada né então o que que acontece com o homem das cavernas o homem das cavernas ele começou a ficar ligeiro em vez dele ficar parado olhando aquela borboleta gigante voar aquela borboleta pré-histórica voar ele começou a ficar escondido esperando a borboleta passar pra daí ele sair porque aquele cara que ficou parado vendo a borboleta gigante voar foi comido então o medo o receio que nós temos do escuro a maioria de nós tem do escuro vem da autopreservação que os nossos ancestrais deixaram de herança pra gente o homem das cavernas ele entendeu que se ele entrasse numa caverna escura podia ter um da dor lá que ia comer ele então ele começou a ter receio do escuro isso é autopreservação isso explica o fato de notícia ruim pegar na nossa cabeça muito mais rápido que notícia boa entende não existe cidade relax existe cidade alerta né não é assim você tem jornal que só passa notícia ruim mas o que que a notícia ruim faz ela vende por que que ela vende porque o ser humano fica assim por um lado é bom porque a gente fica ligeiro né a gente sabe os golpes que estão acontecendo a gente fica mais esperto por outro lado a gente fica meio bitolado né então precisa-se haver um equilíbrio aí algumas pessoas não tem desconforto com o escuro tá eu posso dizer que eu sou uma delas eu vi aqui no chat que tem alguns colegas que colocaram que também gostam de escuro eu particularmente não tenho problema nenhum com o escuro quando acaba a força aqui em casa sou eu que saio catando as velas porque o pessoal fica congelado no lugar ninguém se mexe é muito engraçado as pessoas ninguém se mexe então algumas pessoas não tem algumas pessoas tem esse reflexo de defesa tá essa autopreservação no caso do pânico tá que eu vi que a Fernanda até colocou aqui mais alguns colegas colocaram no chat né a questão do pânico é algo exacerbado é algo que não tem muitas vezes uma explicação são sensações que não são explicáveis pela pessoa impede a pessoa de ter uma vida normal impede a pessoa de seguir a vida à frente então medo e pânico são sim coisas diferentes porque embora todos nós tenhamos medo de alguma outra coisa a nossa vida segue a pessoa que tem pânico não tá como por exemplo as pessoas que tem síndrome do pânico né transtornos do pânico essas pessoas tem que tomar medicação essas pessoas tem que se tratar porque o pânico as impede de fazer coisas então é uma reação exagerada tá portanto é um mito ok você acha que transtorno mental é sinônimo de loucura isso não estou falando nas explicações que nós demos eu estou falando na parte pejorativa tá quando eu digo na parte pejorativa é pejorativa mesmo tá o que vocês acham que é mito ou que é verdade que é a mesma coisa ou não ó eu já vi o pessoal colocar no chat aqui que não que é mito né que são coisas diferentes a Francine colocou quem mais a Fabi colocou que é mito a Cláudia colocou que é mito a galera full mito né mito exatamente tá gente vamos dizer o seguinte quem tem uma doença psiquiátrica tem uma doença psiquiátrica tem quem tem as artérias comprometidas tem uma doença cardiovascular quem tem efisema pulmonar tem uma doença do sistema respiratório quem tem problema de articulação tem uma doença do sistema articular e assim sucessivamente quem tem problemas nos rins tem uma doença renal a questão psiquiátrica ela é só um outro sistema a gente precisa quebrar esse paradigma né de ter essa coisa com a saúde mental então um paciente que tem problema mental ele precisa de um psiquiatra assim como uma pessoa que tem artéria entupida precisa de um cardiologista e assim sucessivamente por isso que não é sinônimo tá as pessoas que tem problemas mentais elas precisam receber um atendimento né assim como todos os outros todas as outras patologias que a gente tem tá então portanto isso está correto tá não é verdade é um mito tá bom esse aqui é difícil depressão é genética mito ou verdade mito 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 quem mais mito mito bom então vamos ver que que é tá gente a depressão é genética é parcialmente verdade tá então não é uma verdade absoluta e não é um mito absoluto então aqui a gente vai ter um parcialmente verdade então a depressão gente assim como a maioria dos quadros psiquiátricos ela possui um componente genético é alguns estudos apontam que parentes de primeiro grau de indivíduos com transtornos depressivos apresentam de duas a três vezes mais chances de terem o quadro de depressão do que a população em geral outros fatores podem contribuir para o aparecimento do quadro de depressão como eventos na infância estrutura familiar né entre outras coisas então por que que no caso da depressão ser genética é parcialmente verdade porque não é só pela genética que a pessoa pode ficar pode adquirir a depressão existe outros fatores que não tem nada a ver com a genética que pode levar a pessoa à depressão que é o que nós falamos no comecinho da aula tudo bem entenderam então é parcialmente verdade então eu estou parcialmente certa parcial muito bom você acha que transtorno como depressão ansiedade podem impedir uma pessoa de trabalhar sim muito sim né todo mundo gente a depressão já é a segunda causa de afastamento no trabalho de invalidez já é a depressão só perde para problema nas costas tá então assim impede muito tá da pessoa trabalhar no caso aqui né a questão como depressão e ansiedade elas interferem diretamente na produtividade do indivíduo o indivíduo ele no caso aqui a depressão ela é colocada como segunda maior causa de invalidez né então sim impede sim fora que pessoas com quadros de ansiedade como são as pessoas com transtorno de ansiedade generalizada como que a pessoa que tem esse transtorno consegue trabalhar ela precisa de tratamento então assim como quem tem problema nas costas precisa se afastar do trabalho para se tratar pacientes que tem problemas mentais também precisam precisam se tratar não tem condições de trabalhar então isso é verdade depressão e ansiedade podem sim impedir uma pessoa de trabalhar isso é pra gente olhar com um pouco mais de serenidade essas questões tá às vezes a gente sabe né no nosso serviço principalmente por exemplo fábrica empresas que tem um número de funcionários grandes por setor ah fulano afastou por depressão algumas pessoas tem aí a ideia errônea de achar que é frescura né que é migué fulano tá dando balão no serviço fulano tá dando migué no serviço e não é né gente a gente sabe que agora a gente sabe que não né que não tem nada a ver tá abusar de álcool e drogas pode causar transtornos mentais mito ou verdade 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 quem mais verdade é o pessoal do chat aqui também acha que é verdade a Renata colocou que é verdade a Bruna colocou que é verdade vamos lembrar elas são todas alcoólatras oi são todas alcoólatras ai gente lembram da aula de saúde ai gente calúnia calúnia né Renata calúnia é a Fernanda colocou aqui que é um gatilho né lembram da aula de saúde coletiva que a gente falou a respeito das drogas e tudo mais né é só vocês resgatarem aquelas aquelas aulas né então ali dentro dos sinais e sintomas né desenvolvidos pelas pessoas que tem abuso de substâncias né a gente tem quadros de depressão né então aqui gente é verdade opa é verdade tá ó abusar de álcool e drogas pode causar transtornos mentais transtornos mentais então isso é verdade uma vez gente que o álcool e as drogas possuem substâncias né que alteram o funcionamento do sistema nervoso central então dentre as psicopatologias mais comuns associadas ao consumo abusivo de álcool e drogas a gente tem a depressão o transtorno bipolar e até mesmo a esquizofrenia tá são psicopatologias aí associadas né ao consumo exagerado de álcool e drogas ok agora esse é difícil dificílimo depressão e tristeza é a mesma coisa não e aí não Cláudia não Anderson não não né nada a ver alguém pode me dizer a diferença qual que é a diferença de depressão e tristeza alguém se habilita a tristeza às vezes é tipo um parente morre você perde um cachorrinho você perde um dinheiro você fica triste mas é algo que se se recupera já depressão não é aquele negócio você vai cada vez vai se cuidando assim você pode ter momentos sabe mas uma hora sempre vai ficar pior né é algo momentâneo é algo que começa a existir que perdura né várias pessoas se relacionam tanto por causa desse problema entendeu sim pode ver é são vários fatores que pode levar a pessoa à depressão e é por um longo tempo não tem tempo determinado enquanto que a tristeza é momentânea é ela vem né e aí ela a gente consegue controlar né então aqui o pessoal colocou a Fernanda colocou que tristeza tem motivo depressão tá tudo perfeito e você ainda assim continua triste aí o Rafael colocou não né a tristeza é um sintoma da depressão muito bem colocado tá a tristeza normalmente é momentânea então vocês colocaram assim perfeitamente a explicação nesse caso a tristeza ela é um sintoma da depressão junto com a tristeza a pessoa que tem depressão tem problemas tem problemas de cognição né ela tem problemas de memória ela tem problemas de concentração ela tem perda de apetite então a tristeza no caso é uma das manifestações que a pessoa que tem depressão apresenta no caso a tristeza isoladamente que é a que acomete pessoas que não tem quadros de depressão é aquilo que a Carla também colocou né um parente morre um cachorro morre né ela isso varia de pessoa pra pessoa tem pessoas que são mais sensíveis que ficam mais tempo triste tem pessoa que fica triste com muita facilidade né mas realmente está corretíssima aí a colocação de vocês são coisas diferentes então é um mito bom ansiedade excessiva pode ser um transtorno mental ansioso todo mundo é um pouquinho né professora né meu Deus como é que é eu acredito que sim é você também eu acho que sim tudo que é excesso faz bem pra gente eu acho que sim também ali está colocando como sendo ansiedade excessiva né então é verdade tá por exemplo uma coisa e sabe aonde que a gente conversou sobre isso quando nós falamos de alguns conceitos se vocês pegarem a aula de conceitos vai ter lá ansiedade qual que é o conceito de ansiedade então por exemplo vocês estão indo pro estágio certo Deus ajude né que vocês consigam ir pro estágio em segurança né claro isso é importantíssimo né vamos ser otimistas aí com a chegada da vacina né então com toda segurança que vocês consigam ir pro estágio vamos supor que chegou a hora né amanhã esse é o primeiro dia de estágio ou essa semana esse é o primeiro dia de estágio normalmente a gente manifesta ali uma ansiedadezinha né dá uma palpitação assim meu Deus como que é a gente fica ansioso né a gente tem reações de ansiedade só que aí você para pensa lembra que você estudou lembra que você está ali com seu caderninho né com seu caderninho de termos está ali com o resumo das coisas que você vai ter o professor do seu lado você começa a pensar em coisas que vão te dar vão te dando segurança e aí a ansiedade diminui e você segue adiante né quem tem ansiedade excessiva não segue né quem tem ansiedade excessiva acaba tendo esse bloqueio né acaba tendo aí essa a vida não segue né a pessoa sofre muito com a questão da ansiedade tá bom então essa aqui é verdade tá ansiedade excessiva é sim um transtorno mental ok alguém lembra desse desenho gente a tarde ninguém lembrou por favor alguém se manifeste para falar para mim que lembra dele ai pessoa só nós que é velho que lembra né e poupe né eu lembro assistia quando era criança ó vida ó céu os velhos lembram os velhos lembram os novinhos não da nossa época gente ai eu não lembro então eu sou nova gente esse desenho anterior ao capitão caverna tá ele veio antes do capitão caverna não lembro nem o nome dele acho que é Harry é é Harry e o outro tá eu sei que ele tinha um amigo né e o amigo dele queria aprontar as coisas e ele ficava não vai dar certo ai direto ó vida ó céus ó azar cara tudo ele reclamava né cara era negativo em tudo né ele era um barato é ó pra quem é mais novo é o burro do ursinho pu não tem o leitão o abel e o inhó que tem o que o rabo é pregado o inhó é assim o inhó é ah vai dar não sei o que né o inhó é outro personagem bem parecido com esse aqui tá a pergunta é pessoas muito pessimistas tem algum transtorno mental mito ou verdade o que que vocês acham aquele cara que é muito pessimista eu acho que é verdade igual ansiedade galera galera tá votando que sim quem mais eu acho que sim sim bom vamos ver aqui ó o Anderson colocou que sim né parcialmente verdade por que que é parcialmente verdade porque tem algumas pessoas que são pessimistas tá durante um período da vida dela ela só tá numa fase ruim então junto com essa fase ruim vem essa negatividade vem essa coisa de tudo vai dar errado porque já tá dando tudo errado mas isso não é uma coisa patológica é um momento ou quando a pessoa tem um traço de personalidade tá é da personalidade dela é não é nada muito assim é agressivo é uma pessoa que normalmente aceita um questionamento né tem por exemplo que nem a Fernanda colocou tem uma criação mais discreta tem uma uma criação mais receosa mais fechada né então por exemplo se eu falar assim olha ô fulano eu vou descer pra Ubatuba na sexta-feira aí ele vira e fala assim você vai pegar trânsito não mas eu vou de madrugada mas todo mundo vai resolver ir de madrugada você vai pegar trânsito mesmo de madrugada não tem problema eu fico no trânsito mas seu carro vai quebrar mas eu tenho seguro mas vai acabar a gasolina porque você fica anda para anda para tudo bem eu encho o tanque é mas a gasolina tá quase cinco reais entende é aquela pessoa que você não consegue argumentar com ela né então nesses casos tá onde a pessoa ela tem esse traço de pessimismo muito fechado que não é aberto a argumentações né pode sim em algumas situações representar uma característica de quadros de humor de transtornos de humor né então pode sim significar que uma pessoa muito pessimista esteja apresentando aí um quadro de transtorno de humor tá bom por isso que é parcialmente verdade tá na verdade tem gente que é mal humorada mesmo eu contei pra vocês que uma vez na sala eu tava dando aula das psicopatologias e a menina toda hora ficava falando professor eu tenho isso professor eu tenho isso daí do nada a menina a outra menina levantou e falou assim não você não tem nada disso você só é chata mesmo tipo silêncio né pensa a minha cara gente vamos sair mais cedo pro intervalo alguém tipo já bateu você na rua ai já ela professora porque eu tenho aí professora eu me encaixo eu não sei o que lado aí do nada só que foi demais gente foi demais porque isso é natural né você tá na aula de clínica médica você tá ali falando os alunos eles se identificam e aí fica professora realmente eu tenho isso normal mas essa menina era muito e aí do nada a colega levanta e fala assim ô meu você não tem nada disso não você é chata mesmo eu queria rir não podia eu gente já bateu o sinal é eu meu relógio parou tem situações que fica difícil pra professora né e fiquei viu e fiquei imagina graças a Deus eu nunca tive problema de briga na minha sala porque eu falei que se eu pegar aluno brigando acho que eu dou nos dois mas essas coisas nossa gente sinal já bateu na hora ficou silêncio né é complicado é complicado gente ai meu Deus do céu pergunta quem tem síndrome do pânico não sai de casa? é mito mito por que Fernando é o Francine o Francine que você acha que é mito? não sei eu acho que sai o pessoal tá meio dividido né galera tá meio dividida assim eu acho que não se tem crise não sai e aí Alexandra o que você acha? vocês viram ligando o microfone né professora? ai eu tô ligeira eu acho que sai porque síndrome do pânico não tem um tipo só né tem vários sim gente professora oi? pode falar tem tem vários tipos é que eu não tô falando muito porque tá com som no lado de casa é que cortou é que cortou é que cortou eu acho que sai porque síndrome do pânico não tem só um tipo né sim tem vários tem vários tipos então eu acho que tem um específico que não sai de casa mas não é todo mundo parcialmente verdade a sua colocação mas foi bem observado existem vários tipos mas professora é eu fui assaltado eu fiquei assim durante um mês viu e eu fiquei durante um mês em casa não fui trabalhar ficou recluso sim porque eu tinha pânico de ver gente na minha frente eu tinha aquilo absurdo eu via pessoa que eu tava com a arma na mão e ia me matar e como é que você saiu dessa? você procurou ajuda ou passou? eu fui psicólogo mas assim psicólogo de boa sabe fui devagar conversando com ele e ele foi me ensinando não ensinando mas ele queria mostrar que não era isso não é assim a vida só que como eu falei eu via as pessoas que todo mundo tava falando pra mim e eu e como eu trabalhava na rua como vendedor eu eu vi as pessoas todo mundo com arma que ia colocar na minha cabeça e me matar não sei entendeu? foi assim pouco eu não fui totalmente no psicólogo semanalmente acho que umas 4, 5 vezes pra pelo menos me dar uma visão do que tava acontecendo comigo sim mas aí você teve essa ajuda né você teve esse que foi importantíssimo né sim sim a Fernanda colocou no chat aqui quando a pessoa tem crise ela até desmaia né então a resposta dessa pergunta é a colocação do Anderson a colocação do Anderson é a resposta se é mito ou se é verdade tá a pessoa a pessoa que tem transtornos do pânico ela sai de casa quando ela está se tratando quando ela está fazendo um acompanhamento quando ela está em tratamento e aí ela sai ela consegue sair tá tá no caso da colocação do Anderson que tava ali em franca situação né de daquele medo daquele pânico realmente a pessoa fica paralisada dentro de casa fica reclusa aí quando a pessoa busca essa ajuda ela volta a sair de casa na verdade mas na verdade acho que é isso mesmo que ela quis explicar que eu não entendi na época exatamente o que você falou se você veio até mim por que você não pode sair é exatamente isso é a gente vai conversando com o profissional vai trabalhando as pessoas que tem os transtornos do pânico né que são assim mais limitados que nem a colega colocou né a Alexandra colocou que existem vários tipos né então por exemplo uma pessoa que vivenciou um sequestro uma pessoa que vivenciou um abuso sexual uma pessoa que que vivenciou né essas situações né elas são diferentes né são coisas são situações diferentes ela tem algumas né algumas nuances algumas situações alguns gatilhos que despertam o importante é que ela precisa estar em tratamento se ela consegue estar em tratamento como a gente falou na aula de psicopatias a pessoa portadora do transtorno do pânico ela consegue levar uma vida relativamente saudável porque ela vai aprender nas terapias ela vai aprender o que? a identificar tá principalmente os sinais e sintomas que levam ao desencadeamento da né das crises o que que desencadeia uma crise então ela vai aprender a lidar com aquele transtorno e aí ela consegue sim sair de casa no caso a pergunta da essa pergunta é meio capriciosa né ela coloca que a pessoa que tem transtorno do pânico seria como se fosse uma pessoa acamada que ela não pode ela não consegue sair de casa né no caso aqui a resposta é ela consegue se ela estiver se tratando se ela não buscar tratamento ela vai ficar reclusa dentro de casa sem a possibilidade de sair tá bom ficou claro isso? então tá bom então tá aqui pra vocês a resposta gente esse finalzinho da nossa aula tá ó bem bem no finalzinho né eu coloquei aqui pra vocês alguns tipos de terapias né terapias que podem aí estar nos auxiliando né a né no tratamento da das psicopatias né e tudo mais eu não vou ler ler todas pra vocês mas eu vou apresentá-las ela vai ficar como uma leitura complementar porque faz parte ali da nossa proposta né tá não é deixando tarefa mas deixando assim essas leituras pra que vocês estejam aí executando tá então eu coloquei aqui pra vocês acupuntura né que é uma terapia complementar que pode ser executada aqui se você clicar no link você consegue ser direcionado né pra um vídeo explicando bem bacana a respeito da acupuntura né vocês tinham aí a Simone né como representante aí né que ela trabalha com essa parte de acupuntura tá nós temos as terapias de florais são os florais de bar né que são bem conhecidos né então nós temos a terapia de florais que é bem bem bacana bem interessante você não necessariamente precisa ter uma psicopatologia pra tá utilizando os florais né você pode utilizá-los aí como uma forma preventiva mesmo uma coisa que vai trazer sensação de bem estar né então tem aqui os florais ó a explicação de como que os florais funcionam né eles são divididos em classes né ó tratamento do medo tratamento do desespero preocupação excessiva tratamento de incerteza e dúvidas né desinteresse tratamento da solidão tratamento de quem sofre pelos outros né uma pessoa que é influenciável então essa aqui é uma divisão né feita pelo doutor Bá né pelo Edward Bá que fez ali com relação às fragâncias né então essas fragâncias né são 38 fragâncias que o que o Bá desenvolveu né pra tratar isso aqui então é muito 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 interessante tá gente é bem válido essa leitura aqui tá depois nós temos a homeopatia né e a homeopatia ela é muito bacana também existem médicos que são homeopatas né eles são especialistas em medicamentos né aí de origem né homeopática e a homeopatia gente o princípio dela que é muito interessante por isso que eu coloquei o subzero porque a homeopatia o o o o foco da homeopatia é o corpo lutar contra né o próprio corpo reagir aos desequilíbrios por isso que ele é um tratamento de médio a longo prazo né não dá pra você querer tomar homeopatia e achar que você vai melhorar de um dia pro outro né a homeopatia ela é assim de médio a longo prazo e o foco dela é esse é o corpo é fortalecer o corpo pra que o corpo consiga tá combatendo aí né os desequilíbrios tá muito muito bacana a homeopatia depois a gente tem a ludoterapia né que ela é mais voltada ali pra crianças né que eu tô falando de atividades lúdicas então é o tratamento das crianças com as brincadeiras né ela tem essa esse foco aí que é utilizado nas terapias cognitivas aonde através da brincadeira eu consigo tratar a criança tá é muito muito bacana também né pras crianças essa terapia de brincadeiras nós temos a musicoterapia né pra quem não lembra desse é o cara o hippie do pica-pau que ele cantava assim eu sou hippie não vou trabalhar é o filho do rei né então o tratamento com a musicoterapia é muito muito bacana eu até coloquei aqui pra vocês ó que ela tá disponível pra todos os pacientes internados ou em tratamento no hospital sírio-libanês tá ó eu tô falando de um belo de um hospital né que faz uso dessa terapia médicos e demais profissionais da saúde pacientes e seus familiares podem requisitar também essa terapia né que é a terapia através da música então muito simples se você consegue obter o relaxamento ouvindo uma determinada música e pasmem tá mas o barulhinho da chuva conta como música ok produz som então se você relaxa com o barulhinho da chuva é uma forma de aplicação e de musicoterapia tá pasmem mas o fato de você cultivar uma horta um jardim né já é uma forma de buscar aí um relaxamento né é uma forma de terapia então já aqui no caso né a horticultura ela tá ganhando espaço ela ainda não tem uma comprovação científica mas ela tá ganhando cada vez mais espaço porque olha a quantidade de benefícios que já foram observados né com pessoas que estão praticando aí essa terapia né da jardinagem do plantio de hortas né então a gente tem benefícios na parte cognitiva benefícios na parte psicológica tá benefícios na parte social tá e físico tá tudo isso tá incluso aí nos benefícios da do plantio dos jardins e das hortas tá então fica aí pra vocês a a Fernanda colocou estou tentando trocar minha casa por uma chácara é válido tá eu sou suspeita de falar porque eu tenho assim quase que milhões de suculentas algumas morrem tá gente se vocês virem na internet que criar suculenta é fácil é a maior mentira da paróquia tá não é fácil não elas morrem pra caramba 90% morrem não vocês não escutaram isso tá gente essa voz do além não saiu aqui falando que 90% das minhas suculentas morreram isso é mentira é 50% mas 90% morre é porque é ele que compra por isso que ele tá reclamando porque agora ele fica fiscalizando quantas plantas que ele me dá que não morre mas ele tá falando isso porque quando ele faz alguma besteira muito grande ele aparece aqui pra mim com uma bandeja com 18 plantinhas tá então por isso que ele tá falando que as minhas plantinhas morrem porque é interessante pra ele as minhas plantinhas morrem ela nunca teve mais que 20 eu cheguei 18 você não tá estudando? esse é o home office vocês tão vendo o que é o home office? isso é o home office é você ter um DR aqui no meio do seu serviço entendeu? fora né aquele episódio chegou bem como é que foi o serviço ele reclama que ele fala que quando eu tô na aula e ele chega eu dou boa noite sabe dou tchau pergunto como é que foi o serviço e quando eu não tô na aula eu nem mentira isso é calúnia sou uma excelente esposa tá gente sou super carinhosa com meu marido vamos mudar de assunto intervalo bom gente vamos lá fica a dica pra vocês fazerem a leitura das terapias é bem importante é bem interessante essa parte tá bom agora alguns avisos fiquem atentos ao grupo por que que eu vou pedir pra vocês ficarem atentos ao grupo do whatsapp não é uma particularidade do colégio mas eu acho que vocês perceberam que nós estamos aí fase vermelha fase amarela lockdown fecha tudo até nove horas pode ser lembra vocês estão reparando nisso né então a gente tá numa situação em meio periclitante então fiquem atentos aos grupos aos avisos que eu vou mandar pra vocês com relação às aulas de laboratório pra aqueles que frequentam o laboratório tá então eu sempre vou manter vocês informados por exemplo segunda-feira dia 25 vocês não têm aula porque é recuperação de clínica médica né vocês fizeram a prova da professora Simone belezinha aí alguns alunos não conseguiram realizar a prova enfim não vem ao caso então é recuperação a recuperação não vai ser realizada na escola como outras recuperações foram realizadas lá alguns alunos tiveram que ir pro colégio pra fazer a prova de recuperação por conta desse cenário de lockdown não vamos pra escola a prova de recuperação de clínica médica vai ser online caso esteja presente aqui alguém que vai fazer a prova eu vou mandar a prova no whatsapp na terça-feira né que teoricamente dia 26 é a nossa aula de pronto-socorro fiquem atentos aqueles alunos que vão para o laboratório porque eu vou informar se a gente vai ou não e qual é o grupo que vai tá bom então eu vou avisá-los aí vou tentar fazer isso com a máxima antecedência pra vocês conseguirem se programar mas não vai ser com aquela folga larga que a gente tava tendo porque a gente tá na dependência desses comunicados né inclusive tem um comunicado do nosso prefeito que tá prestes a sair a gente tá aguardando o comunicado oficial da prefeitura com relação aos novos as novas orientações pra esse novo cenário aí que o governador colocou a gente na fase vermelha laranja vermelha a gente tá nesse nessa situação tudo bem gente a boa notícia olha que boa notícia tá a boa notícia é que já na quarta-feira nós iniciaremos com o centro cirúrgico bom então na quarta-feira matéria nova se preparem pro início de uma nova disciplina tá e eu vou avisando vou avisando vocês se nós teremos aula pelo google meet ou se vai fazendo aquele esquema né da aula ficar gravada e a galera ir pro laboratório mas assim mesmo eu continuo gravando as aulas de laboratório pro pessoal que não pode vir agora ele passa aqui atrás com a maior cara de pau tá vendo bom então vamos lá gente juízo tá preciso de vocês inteiros na semana que vem tá que nós vamos ter aí semanas assim agitadíssimas tá vocês vão passar o pré-carnaval na minha companhia tá vocês vão passar o carnaval na minha companhia e assim que eu achar o meu papel eu mando pra vocês a data né da última aula de vocês que provavelmente é antes do carnaval tá bom mas fiquem tranquilos que a coordenação sempre entra em contato pra passar os como vai ser aí a programação tá bom gente chique muito obrigada juízo professora oi amor fala deixa eu só perguntar uma coisa você sabe sobre o estágio bom o que até onde a gente sabe é que muitos alunos que estavam com o estágio paralisado inclusive já conseguiram terminar o estágio então a gente não tem mais aquele gargalo que a gente tinha esse gargalo diminuiu porém ele ainda existe porque daí quando as coisas estão melhorando fecha novamente né então os hospitais eles estão fechando né pra nós pros estagiários porque o estagiário é bem como outras situações ele pode levar o risco pra dentro do hospital e ele pode é sofrer esse risco né ele pode então que nem algumas pessoas perguntam nossa mas eu não posso assinar um termo dizendo que eu me responsabilizo caso eu fico doente você sim o paciente não você pode levar a contaminação pro paciente então tem tudo isso que é analisado tá bom então eu sei que o gargalo que a gente tinha ele diminuiu muitos alunos fizeram o juramento conseguiram concluir o seu estágio tá o pessoal do técnico que começou né junto na quarentena conseguiu concluir muitos concluíram então a gente tá caminhando tá caminhando a gente realmente só vai ficar aí na dependência desse cenário eu Fabiana particularmente estou otimista com a chegada da vacina mesmo tá mesmo mesmo eu tô bem otimista com relação a isso com relação a vacina a questão da imunização é eu sou defensora ferrenha de que a gente tem que se vacinar né de qualquer forma né então com a chegada da vacina eu acredito que o cenário pode virar finalmente aí de uma forma positiva né então vamos né vamos ser otimista né daí o Rafael tá perguntando a senhora vai pro estágio com a gente pois é o intervalo a gente não fez intervalo hoje não sei Rafael mas existe essa determinação né que o professor de teoria não tecnicamente não pode ir pra estágio tá eu gostaria muito tudo mas isso aí é uma coisa que foge um pouquinho da minha alçada mas né não dá pra gente saber vai que né quem sabe né a gente consiga aí alguma coisa bom dúvidas não professora sim professora pode falar mas caso a gente termine o curso por exemplo deu tempo os 15 meses do curso e a gente não tenha conseguido fazer o estágio a gente não consegue pegar o certificado por conta disso não o estágio mas daí a gente também não pode foi mas aí também a gente não pode começar o curso técnico sem o certificado do auxiliar né então essa é uma dúvida que já teve um aluno que me perguntou e eu tô esperando eu conversar pessoalmente com a coordenadora pra eu tirar essa dúvida porque isso nunca tinha me ocorrido né se haveria essa possibilidade eu vou levar essa questão pra eles eu tenho um treinamento do sistema novo em breve daí eu vou vê-la e aí eu passo essa informação o estágio do auxiliar ele é obrigatório pra conclusão do curso o que eu não sei é se né é possível iniciar por exemplo um módulo teórico antes da conclusão do estágio do auxiliar isso é que é a dúvida entendeu mas é necessário sim fazer as 400 horas de estágio que representam ali do auxiliar entendeu a gente não pode fazer esse estágio com hora é é que tem uma menina que trabalha comigo a Larissa não sei se eu vou dar aula pra ela uma loira acho que eu já dei ela também faz auxiliar ela faz é auxiliar ela faz também no tablô e ela falou assim que tem 136 horas de serviço social algo assim a Larissa ela tem que fazer eu já dei aula pra ela se for o que eu tô pensando é você pode perguntar pra ela se ela teve aula comigo mas eu acho que é quem eu tô pensando sim é que as pessoas mudam de cor de cabelo com uma facilidade que eu fico meio confusa sabe ela é uma loira né a loira que eu conhecia tava ruiva e assim sucessivamente né essas 136 horas que ela já tem vocês lembram quando eu fiz uma reunião pra falar a respeito do da da aplicação do protocolo anti-covid na escola pro retorno dos pequenininhos lembram então mas ela não fez isso daí então a a questão do estágio da das horas que foram que ela fez se encaixa nessa questão da aplicação do protocolo do covid lá na escola a gente chama de horas complementares lembra que eu falei pra vocês e a gente não consegue então essa parte da escola tava liberado naquela época contou como horas complementares então a gente tem alguns alunos da turma de vocês e da turma da tarde que já tem algumas horas né de por terem ido lá pro colégio ajudar as dançadinha lá fazer as paradas lá tomar conta das crianças o negócio de álcool gel então a gente já tem alguns alunos da turma de vocês e da turma da tarde que tem horas por conta dessa questão da escola a ação social é que ainda não tava liberado pra vocês porque as ações sociais é quando você arrecada roupa arrecada fralda doa sangue sabe essas coisas você pode perguntar pra Larissa pra você ver ela deve ter entregado sopa pra morador de rua comida essas coisas sabe ações sociais arrecadado brinquedo né essa parte dessas ações não estavam liberados pra vocês ainda porque vocês não tinham concluído o teórico a liberação que houve pra vocês irem pro colégio foi uma exceção foi uma coisa assim exclusiva extraordinária por conta do cenário entendeu mas isso de fazer as ações não estavam liberados ainda o que eu acredito que possa vir a acontecer é após o término do do módulo teórico né não digo imediatamente mas ali próximo vocês já consigam ir fazendo essas horas de ação social isso eu acredito que pode vir acontecer entendeu professora essas ações sociais tem a ver com estágio também elas fazem parte das 400 horas Cláudia então dentro das 400 horas um terço dessas 400 horas tem a recomendação de ser ação social uma vez que o trabalho da enfermagem ele não é limitado ao hospital ele não é limitado à clínica ele se estende ao serviço à comunidade então essas horas complementares elas têm o objetivo de abrir a visão do aluno para o contato com o social para o contato com a comunidade por isso que eles vão entregar a sopra para o morador de rua arrecadar fralda levar no asilo essas né essa entendi essas coisas tá aí o Rafael está perguntando se é no horário de aula não necessariamente Rafael os grupos que executam essas ações sociais eles podem ver o horário que melhor lhes convém então a gente tem muitas ações sociais que os grupos se reúnem para fazer no final de semana então tem grupo que resolve fazer no domingo à noite a entrega dos alimentos da sopa né no frio ali aquela questão de ser à noite então quer entregar a sopa à noite muitos querem entregar os brinquedos no final de semana para encontrar as crianças isso fica a critério dos alunos e no caso da ação social por exemplo a entrega da sopa a entrega do mantimento isso não precisa ter a presença de um professor entenderam diferentemente do que acontece no hospital que tem que ter um professor junto então o que eu aconselho vocês é já irem pensando aí na cabeça de vocês aí planos de ação porque essas horas elas fazem parte mas o aluno só pode fazer até um terço dessas horas não pode exceder esse um terço tá bom entenderam sim 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 mas assim gente todas as dúvidas que vocês têm tudo que vocês falam para mim eu sempre levo para a coordenação tá então eu sempre coloco para eles para eles saberem o que está passando aí por né para qual que é a situação já vou responder para você tá Rafael eles eles têm essa noção tá então eu sempre passo para eles aí as alegações de vocês então por exemplo eu passei a pesquisa de intenção de retorno ao laboratório essa pesquisa foi imediatamente encaminhada para a coordenação não só o resultado como as observações que vocês fizeram bom aí o Rafael perguntou no caso da ação social se não tem a presença de professor como que é feito um controle essas ações sociais elas são aprovadas pela dona Vanelli que é a assessora do curso de enfermagem então a dona Vanelli que responde pelo estágio de vocês é quem vai entrar em contato com vocês e ela estabelece alguns critérios para a execução dessas ações sociais então vocês elaboram um projeto uma proposta enviam para ela ela aprova aí vocês executam porque se não o aluno faz uma proposta assim olha a minha ação social é entregar a bolinha de gude tipo sabe então precisa mandar essa proposta para que ela aprove ela aprovando ela estabelece alguns critérios dentre esses critérios né estão ali a inclusão de fotos registro fotográfico tá é da da ação social que foi executada muitos alunos muitos alunos fazem vídeos né respondem um relatório então todo mundo que foi que participou da ação né cumpre esses critérios e entrega para ela ela aprova e valida ali essa questão das horas que normalmente é padronizado tá eu só não vou dizer para vocês quantas horas que são porque eu não vou saber informar assim com exatidão quantas horas que está valendo cada ação social tá bom aí tem todo esse critério para ela aprovar aí se ela vê que tem migué que não tem foto que não tem ninguém que não tem morador de rua que né tipo precisa ter esse registro é como se fosse fazer um portfólio é uma comprovação que de fato aconteceu essa ação tá mais alguém não tudo bem então tá é vocês vão receber notícias né ao né ao se seguir aí o final da disciplina né a gente vai sempre mantendo vocês informados tá a respeito da né do que vai acontecendo o meu conselho é estudem sempre sobrou deu uma vaguinha estuda quanto mais a a parte é quanto mais base vocês tiveram tiverem mais seguros vocês vão chegar no estágio veja os vídeos de novo veja as aulas de laboratório de novo né reveja né vai vai estudando aproveita bem o tempo tá bom gente dúvidas a sobre a rematrícula para o técnico bom Rafael essa eu não vou saber responder tá a questão da rematrícula do técnico é um assunto bem mais mais pra frente tá essa parte de rematrícula também no grupo do whatsapp de vocês tem dois funcionários da coordenação tem duas funcionárias da coordenação dois contatos da coordenação no whatsapp de vocês então elas são responsáveis por mandar os avisos mais uma vez eu reforço fiquem atentos ao grupo da sala né o grupo do whatsapp porque esses avisos são enviados lá tá como foi o aviso de férias como foi o aviso de retorno né então fiquem atentos aí a isso bom tudo bem gente alguma dúvida não então tá bom não juízo preciso de vocês inteiros na segunda-feira bom final de semana pra vocês viu eu Obrigado.